É o santo de soldado. Aê! Luiz França, ele veio. Sérgio Malandro. Meu irmão, esse cara, meu irmão, esse cara é o cara. É o cara. Quando você falou pra mim que ele ia vir aqui hoje, meu irmão, eu falei, o quê, meu irmão? Ele é o cara. É o cara que, pô, tá famoso, né, bicho? O cara que fez show. Faz sucesso! Ele fez show, sabe onde? Na Arca de Noé. Foi um dos primeiros stand-up comedy brasileiros. Ele é conhecido como o tiozinho do stand-up. É o Matusalém do stand-up. Porra, meu irmão. Estamos aqui com nada mais. Mas tem muito talento, né? Muito talento, muito talento. Ele arrebenta, meu irmão. E ele escreve, ele fala, ele pá. Eu nunca pensei que ele tá aqui na nossa frente. Vamos receber com muitas palmas. Rafael Portugal! É o Diogo Portugal, malandro. Foi, mano, porra. Caraca, eu pensei que era o Rafael Portugal, porra. Deixa eu contar um instante. Porra, meu irmão. Estamos pensando no Papagaio Falante de hoje com o grande Diogo Portugal. Papagaio Falante, cara, você sabe o que eu conheci, meu irmão. Você bem-vindo, Diogo. Você sabe que eu conheci minha mulher no Rio de Janeiro. Sim. Ela é de Brasília, mas ela morava no Rio quando a gente se conheceu. Produção do Sérgio Said, né? Porra, eu não... O Sérgio Said tinha que ser meu padrinho, porque graças a ele que eu conheci... Primeiro show que eu comecei, tu tava fazendo no teatro. Porra, você fala, mais de um milhão de pessoas já assistiram, babado, já é isso? Isso, grandes atores. Teatro, grandes atores, porra. Exato. E aí, porra, quantos anos já faz isso? Desde que eu tô com ela. Isso tem 11 anos, Brasília. Morei no... Tipo, eu ia no apartamento dela no Leblon, até cheguei a morar lá quando a nossa filha nasceu, uma época. E de vez em quando a gente vai pra lá. Cara, o porteiro me conhece desde 2009. Nunca se interessou porra nenhuma por mim, ou saber o que eu fazia. Nem sabia a tua profissão, nem nada. Aí um belo dia, ele chega e fala, o seu Diogo! Eu falando, tipo, alguma coisa de... Sei lá, eu tava falando de eu tava vendo coisa de humor e tal. Ele falou, o seu Diogo, você faz humor também, né? Eu falei assim, é... O senhor conhece o Rafael Portugal? O cara há 10 anos, o cara nunca perguntou nada de mim, cara. Daí ele... Pô, aquele cara é bom, né? Você conhece o Rafael Portugal, ele é bom, né? Mas o pessoal confunde tudo com ele? Às vezes você vai fazer um show e a pessoa não confunde? Ah, já fechei altos contratos, cara, achando que eu era ele. Chegar lá, você não fazia um negócio do BBB, né? Chegar lá, isso é irreversível. Mas ele veio depois, cara. O Rafael veio depois, cara. O Rafael foi lançado no Multistúr, no Multistúr, no Multistúr de Humor, que eu tava no júri, porra. Ele chegou em segundo lugar. Isso, verdade. E só chegou em segundo lugar porque ele tinha o teu sobrenome, que eu falei, vou dar um apoio pra esse moleque. Porra da família do Diogo, porra. E ele é muito querido, que assim, eu fui no show dele, ele fez uma discursão, que ele lembrou de um dia que ele tava panfletando ali no Leblon, e a gente tava tendo o show dos melhores do mundo, que a Ana produzia, o show dos melhores do mundo. E aí ele tava panfletando, ele e aquele Maracujá, sabe? Do canal Ishi. Sim, sim. E eles tavam panfletando um show deles, assim, e aí ele falou, pô, eu tenho o mesmo sobrenome que você, também faço. stand-up, a gente ficou conversando um tempão, e eu convidei eles pra assistir o show do Melhores do Mundo, junto. Que legal. E aí eles se enturmaram, conheceram o Welder, conheceram o Welder. É, o Welder é o teu filho. E aí ele contou essa história do show, assim, e falou, pô, eu me dei uma força. E ele tá voando, né, cara? Tá, ele tá super bem. Tá lá no BBB, pô. Eu acho que eu arrisco dizer que ele é um cara mais chamado pra filme, hoje, de comédia e coisa. Tinha até um filme que ele fez que não era de comédia. Eu falei, cara, eu não lembro o nome. Eu falei, Rafael, que ele é um presídio, alguma coisa assim. É bom ator. Ele é muito bom. Muito bom. Ô, Diogo, tu tá, então você, pô, você faz muito stand-up, e você escreve muito, você faz alguns personagens. O que que tu mais que tu gosta de fazer, assim? Cara, o que que tu acha que tu é o melhor, tu? Por exemplo, tu é melhor como personagem, tu é melhor, assim, no palco, fazendo stand-up, ou tu é melhor escrevendo? Assim, assim, o que que tu acha que tu é melhor? Eu não sou um cara muito CDF de escrever, assim, também. As ideias vêm meio avulso, eu vou anotando tópicos, assim, e daí eu tento amarrar uma ideia. Eu não sou um cara, eu vejo meus amigos CDF, que eles pesquisam, né? Deem fazer um texto, e pá, e matematicamente... Murilugan, tipo o espécie Murilugan, né? Bateia muito rápido, bicho. Você, pô, tu olha uma coisa, uma situação... Eu vejo uns caras CDF, assim, que eu admiro, que eu falo, caraca, esse cara é matematicamente... Então, eu tento aprender com essa molecada nova, né, que tá aparecendo do stand-up, mas eu tenho meio que a minha fórmula de funcionar, que é meio orgânica, assim, às vezes eu tenho uma ideia, tal, e acho que o Luiz é um pouco assim também. Isso que eu ia perguntar pra você... A gente tem que ir se reinventando, né? Isso que eu ia perguntar pra você, porque as pessoas falam assim, pô, fazer piada tem uma fórmula, tem até curso pras pessoas que querem fazer stand-up. É, tem como se envolver, né? Como é que você faz? Você vê uma situação, por exemplo, você, pô, você tá assistindo o Big Brother, eu vi muito no teu Instagram, você fala muito do Big Brother, você fica... É um assunto que tá bombando, ele te dá um engajamento, né? Então, tipo, você pega uma notícia, aconteceu essa notícia, tá todo mundo falando do cara do molejo. Pô, vou falar também... Pô, não pra manga, né? Porque, pô, é um assunto que você causa o quê? Uma aproximação na plateia. O assunto tá fresco na cabeça de todo mundo. Como é que tu vê o Anderson agora? E fica mais fácil de você fazer a piada. Como é que você vê o Anderson agora, assim, o Anderson, pô, o cara do molhinho? Como é que tu vê ele, assim? Cada vez que ele fala brincadeira de criança, você fala, é, troca, troca. Agora, vem cá, eu vi você deitando e rolando em cima da... Pô, você é um cara dos responsáveis que a Carol Conká foi eliminada até pelos seus conselhos, bababá, porque tu... Eu conheço a Carol Conká. Ela é de Curitiba, né, também? Quem faz as produções dela é o Bosan Drama, que é o... Que faz o lado junto com o Elcio e tudo. Sim, amigo do Ben. Sim, sim. Ele que fazia todas as trevas da Carol Conká. Caramba, que treta agora pra ele, hein? Ela é do Boquerá. Vai resolver. E eu, tipo, não sou amigo da Carol Conká, mas conheci ela. Mas, porra, na hora de fazer piada, a gente não poupa os amigos, porra. Lógico, lógico. Piada, piada. E agora, você vê, como é que você vê, Carol? Como o Nego Di. O Nego Di é o cara que eu conheço. Sim. O Nego Di apareceu no Big Brother. Eu conheço o Nego Di desde que ele surgiu na internet, fazendo diante de maldade. Ele é do Pretinho Básico. Sim, eu conheci ele. O programa lá da, né? E ele, assim, né? Ele já foi lá no meu estúdio, já me entrevistou. Ele é mal, ele é mal mesmo. Nada. Ali é gente boa pra caramba, Nego Di. Só que lá, os caras vestem uma... Agora, é marrento, né? É. É gaúcho marrento. Tu convidaria ele pro teu show? Fala, vem aqui fazer um show. Claro. Pois eu convidei o Nego Di pro Rizoré, mas ele que não topou aí. Não, mas é. Desdenhou. Agora, acho que é bom não convidar, não, por um tempo. Tu convidaria agora, nesse momento, Nego Di, Carol Conká, pra ver aquele meu show? Você teria coragem, você que é de Curitiba? Você teria coragem, Diogo? Diz pra gente, Diogo. O nome do show vai ser cancelado, Diogo. É. O pessoal não vai saber se o show vai rolar mesmo. Ou se cancelou. Ou se cancelou. Mas, Diogo, falando nesse festival, porque eu conheço o festival, o Rizorama, que... Deixa eu defender minha cidade. Claro. Depende. Porque, pô, a gente fica um tempão falando que o povo de Curitiba não é escrota, e vem aquela Conká e pode o rosto. Eu adoro Curitiba. Porque Curitiba, galera, um pouco... Curitiba, mano, você que sempre faz lá no Rizorama. É, pô. Até o Sérgio Moro vai te ver. No Teatro Positivo fiz muito, pô. Porra, fez três sessões lá. O Sérgio Moro... O Sérgio Moro... O Sérgio Moro... O Positivo faz quantas pessoas cabem lá? Eu tava... É, três mil pessoas. Quase, é, três mil. É, três mil, né? Eu tava fazendo o Rizorama lá com o Diogo, né, que ele faz esse Rizorama, que é um sucesso bacana. É, é. Aí, no final, eu falei, pessoal, está aqui, né, lembra disso? Lembro pra caralho. Está aqui, ele, na maior evidência, eu falei, pô, muito obrigado, você por estar aqui com a gente, aqui, pra gente é uma honra. Vamos aplaudir de pé. Aqui está Sérgio Moro, meu irmão. Ele tava lá. Cara, todo mundo aplaudiu, cara. Mas ele tava? Era naquele momento que a Lava Jato tava assim, sabe, bombando. Bombando, descobrindo uma caralhada de coisa, aquele Dallagnol, os caras. E aí, pô, o Sérgio Moro era tipo o herói. Era o herói, né? A República de Curitiba, lembra? É, tinha até isso, né? E aí o Elenco também não sabia de nada. Não, ninguém sabia. Esse cara inventou isso, cara. Mas o cara tava lá? Não, aí eu cheguei e falei, ah, pegadinha do malandro. Todo mundo aplaudindo, achando que ele tava lá. Aí esse aqui, pegadinha do malandro. Pô, mas foi demais, foi demais. Tipo, o Rizorão, mas tem quantos anos o Rizorão? Já tem, vai fazer 17 anos. E agora virou itinerante, né? Virou. Que é legal pra caramba, porque é um festival. Agora virou nada, na verdade. É, agora não pode, é distanciamento aí. Mas o que eu tava falando sobre Curitiba, defendendo a minha cidade, é que Curitiba, pô, já foi considerada uma das melhores cidades do mundo pra se viver. E isso aconteceu logo depois que a Carol Conká saiu de lá. Curitiba, caramba. Ô, Diogo, tu morou com Luiz França? Eu sou dele. Eu tava lendo, eu tava conversando com alguns humoristas. Eu tenho um café como ninguém. E vocês moraram juntos, né? Moramos. E foi uma... Fala você. Tinha vários apelidos. Dona Mochica, cozinheira de mão cheia. Torninha no mesmo quarto. Não, mesma cama. Mentira. Mas assim, era legal morar com o Diogo, porque é o seguinte, o Diogo via fazer show, foi na época que ele tava fazendo show no Clube da Comédia. E aí o Diogo entrou no Três Tosterona que eu fazia com o Robson Nunes, e ele ia fazer vários shows aqui em São Paulo. Aí o Diogo... Era sábado, Três Tosterona, e domingo o Clube da Comédia. É. Aí o que acontece? Ele dividia comigo igual, só que ficava só o final de semana. Então, pra mim, era muito bom. Só que o Diogo... E eu pagava igual, é justo isso. Igual, entendeu? E aí depois o Diogo bombou. Que dupla, hein, cara? Um malandro e do lado dele o Serginho. Mas o Diogo, aí o que aconteceu? O Diogo foi no Jô ou foi no Faustão que você foi a primeira vez? Primeiro foi no Jô. E aí bombou o Clube da Comédia. E aí ele não parava mais, ele não ficava mais em casa, viajando, fazendo evento. Conta aí como é que foi esse negócio aí. Porque depois do... Foi em 2006. Foi do Jô, né, que deu aquela... Saiu na Veja. Saiu no YouTube, né? É, naquela época a gente era bem visto pela Veja. Era o ano do YouTube. Tanto que um cara chegou pra mim e falou assim, ô Diogo, já viu quantos acessos você tá no YouTube? Eu falei, o que que é YouTube? Eu não sabia o que era YouTube. E o Jacaré Banguela, né, que botou... Ô, o Jacaré Banguela arrebentava. Arrebentava. O Jacaré Banguela... Arrebenta até hoje, né? Sim, ele tá em Los Angeles. O Jacaré Banguela, ele tá envolvido em todas as histórias da Comédia. Ele tá envolvido. Em algum momento ele colaborou. Sim, sim. Ele é incrível. Eu tenho muitos seguidores do Jacaré Banguela. Ele é foda. E ele que colocou teu vídeo, né? Ele colocou meu vídeo. Eu fiquei puto. Pô, esse cara tá ganhando um monte de visualização com o meu nome. Aí ele bota lá o Jacarézinho na frente. O cara malandro se apropriou do meu vídeo. Aí quando eu via tanto de vídeo que eu tava tendo e o retorno que tava me dando, pô, no fim eu resolvi ficar amigo. Depois eu falei, ô, obrigado. Me ajuda mais aí, né? Ô Luiz, me diz uma coisa, Luiz. Responda assim de coração até, porque eu sei lá, às vezes eu fico pensando. Como é que uma pessoa, cara, como o Diogo Portugal, cara, pô, tem uma bagagem maravilhosa. O cara que, pô, meu irmão, arrebenta, onde ele entra, blá, blá, blá. Como é que ele conseguiu ser demitido da Luciana Gimenez? Porque se fosse do Roberto Justo, tudo bem, meu irmão. Foi demitido. Pô, legal, Roberto Justo. Agora da Luciana Gimenez, meu irmão. O cara foi demitido. Mas é o mesmo esquema. Pô, e ô, Diogo, como é que... Como é que pode... Por que que não foi demitido do Roberto Justo, bicho? O que que você fez, bicho? O que que você fez, pô? O que que aconteceu? Conta pra gente, blá. Você trabalhou quanto tempo lá, com a Luciana? Cara, mas assim, eu acho legal você falar disso, mas, cara, foi um ciclo pra mim, assim. É que nem qualquer trabalho que você pega e que você desapega. E, no fim, você, cara, eu tô... Eu gosto de sempre deixar o chapéu em todos os lugares que eu passei até hoje. Desde a Globo, lá do Paraná, que é como é rádio, transamédia. Tudo que eu passei, eu sempre fiquei amigo, nunca briguei, nunca processei, nem chefe. Mas teve uma razão pra você ser demitido, assim? Teve, corte de custos. Não. Você fez uma merda lá. Ela separou dele. Na mesma época, ela separou do Marcelo. Eu não comi. Aí, ó. Comeria? Comeria. Era só... Porque o Vitor Sarro, pô, ele foi demitido da Globo pela Maria... Pela faixa... O Vitor Sarro, as pessoas não querem mais ver ele na frente. É todo lugar ele vai... É diferente. Eu fico preocupado com meus amigos, né, velho? Jogo é brother, pô. O Vitor é brother. O Maurício Meredes não para em nenhum programa. A Luciana Gimenez... Ele é expulso. A Luciana Gimenez é minha amiga, até hoje. O Regenário. Eu não guardo mágoas. Porra, o Marcelo Carvalho, os meus amigos. A gente não sabe o dia de amanhã. Lógico. Porque eu, de repente, aprovo um projeto lá de volta, sei lá. Mas não está nos meus planos. Porque você vai se achando... Hoje em dia, a gente está num mundo muito conectado, né, cara? E, tipo, você não precisa mais de uma emissora. Você precisa de um gravador, de uma câmera. Você não precisa mais de um estúdio de gravação, de uma gravadora. Você precisa de um gravador. Sabe? É verdade. O negócio virou muito... Mudou tudo, né? O bagulho mudou. Você pode fazer a sua vida independente. Mainstream, né? Você está mais, porra, independente e totalmente independente de tudo que você faz. Por causa da rede social, por causa do engajamento que você causa. E o que sempre levou público no meu show sempre foi as coisas que viralizaram no YouTube, na internet. Nunca foi Zorra Total. Cara, já fiz as pesquisas de saber como é que... Por que você veio aqui? Pelo contrário, a galera que assistia Zorra Total não ia me ver no teatro. A galera que assistia Luciana By Night não ia me ver. É outro público, né? Tanto que eu lembro no Comédia ao Vivo, alguém sabe... As pessoas nem sabiam que eu fazia o programa da Luciana Gimenez. É verdade, é verdade. Eu perguntava, alguém sabia o trabalho com a Luciana Gimenez? Para fazer a piada, eu tinha que explicar que eu estava no programa dela. Entendeu? Porque... Não porque... Ela já pensou em explicar. Não porque o programa não tem audiência. É que é outro público. É porque é outro público. Exatamente. Tudo é válido. Tudo é válido. Quem me conhecia da Luciana Gimenez é assim, estou ali indo almoçar no restaurante, vi uma tiazinha, eu gosto muito as suas sacadas no programa dela, é muito bom. Era esse comentário. Agora, o cara que gosta do YouTube, ele fala, pô, me amarro nas tuas piadas lá do que você fez lá do tal assunto. Aí é diferente. E aí é esse cara que vai com a gente, que vem com a gente. Sim, sim. Desde lá de que começou a parada. Diogo, me diz uma coisa. Aquele fritada que você faz de vez em quando, que você já fez em multishow, você faz no teatro, aquele fritada... Eu estava aqui conversando com o de França, e eu tenho dúvidas. Vai aceitar, né? É... Eu não sei se deu uma merda. Qual foi o cara que mais deu uma merda, que o cara foi embora do programa? Quis dar porrada no elenco? Teve um cara que... Já teve uma treta, não teve? Não teve uma treta. Ah, cara, o Kleber Bambam ficou... Quando era no multishow? Ah, foi o Bambam, então. O Bambam ficou meio puto. O Bambam é forte, porra. Não, tá louco, cara? Levar um pau do Bambam. Porra. É que o Bambam, o que aconteceu? O Bambam, ele é meio personagem. É. É, ele é fortão, porra. É, e ele faz aquele personagem dele. E o que eu... Tipo assim, o que é a fritada? É um show. É até legal explicar para o pessoal o que... É um show. Como é um show, é um show de brincar, de não se levar a sério, né? Então, o que que acontece? Você bota, você... Até o pessoal que está ouvindo a gente, de repente, às vezes não ouviu a fritada. A fritada é o seguinte, é um programa que o Diogo faz, a gente... Baseado no Roast, né? Que é um programa americano. Você leva o convidado, já foi o Frotto, já foi o Mier, já foi várias pessoas. E agora... Eu nunca fui aquele... O último foi da Geisa Ruda. Geisa Ruda, foi? Já está no canal, já está subindo no canal agora. E, cara, ela arrebentou, cara. E ficou bacana, todo mundo falou. Muito, cara. Aliás, ela respondeu uma tranquilidade que foi sensacional. É que tinha o Léo Lins, que já é pesado pra caralho. Não, o Léo Lins é um doente. É um doente. Eu falei... Ela pediu ajuda, eu falei, gente, você está muito ferrado, porque tem o Léo Lins, que é um louco, que vai nos peitos, na cabeça. É, o Léo Lins. Mas tem sido muito bom. Mas o Bamban deu merda? O Léo Lins veio com um taco de beise. É. Mas o... Então, e no Multishow ainda tinha um teor um pouco mais leve, né? A gente não podia falar palavrão, por exemplo. Sim. O que não fazia sentido, porque acabava o programa e entrava filme de sacanagem. Claro, claro. No Multishow. Mas a gente não tinha que falar pepeca, sabe? Sabe essas cubilau? É, já perde um pouco, né? Não é igual. Um cu. É. Um cu é substituível, em detalhe. Com certeza. É melhor um cu de que um toba. É. Bom mesmo é cu. Você tem mais a fama. Tá ligado? É. Ai, ai, ai. Então, o que acontece? Ele ficou meio puto. Ah, cara, foram poucos casos, assim. Poucos casos. Nós vamos fazer uma dupla aqui agora. Porque todo mundo já entende que é a brincadeira. Eu sou o cara e tu é o cu. Eu sou o cu? Por que que eu sou o cu? Eu sou o cara. Dupla é cara é cu. Hein? Eu sou o cara e você é o cu. Não é dupla, cara é cu. Não é meu cara, não é cu. Mas vamos levar. Eu levo o Serginho. Ia ser legal, não toparia não, Serginho? Não, ele vai estar sempre me convidando. Serginho é azeite, é azeite. Eu tenho medo de ser afetado. Cara, você ia arrebentar. Eu até acho isso, porra, sem a pantanose no bolso. Porra, bicho, os caras levaram lá uma vez o Miele, falecido Miele. Os caras cracharam o Miele, meu irmão. Porra, o Miele é o Miele, porra. O Miele é o Miele. Trezentos anos de televisão, porra. Aí me leva o Miele, um personagem maravilhoso. Porra, aí vem lá um grupo de humorista que não tem a bagagem do Miele. O Miele falou pra mim, Serginho, não vai lá não, que os caras me cracharam. Me jogaram lá no chão, me humilharam, cara. Aí eu falei, ô Diogo, tu acha que eu vou lá? É o desapego da... É verdade ou mentira que vocês cracharam com o Miele? Ei, não é. Porque assim, o Miele... Deixa eu contar um pouco da história do que, cara. Eu sou fã do Miele igual a você, Serginho. Eu assistia, quando eu era pequeno... Pô, tu com 52, vou fazer 52 agora. Quando eu era pequeno, eu assistia Sandra e Miele. Ah, é? A Sandra e a Miele. A Sandra e a Miele. Ele era, tipo, o maior apresentador de televisão. Ele fez aquele negócio dos peitinhos, lembra o Miele? É isso, depois com o Quintetel. É, eu lembro dele. Miele, você sabe o que é o Roast, baseado no Friars? Conheço, claro, o Jeffrey Lewis. Ele sabia do Martin, ele sabia da história do Roast. Aí a gente conversou, ele é um cara super estudado, ele conhecia todos os musicais, ele conhecia os comediantes americanos. Então, é em cima disso, 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 daquilo. Legal, legal. Topa, topa. É assim, é assado. Tínhamos um combinado. Tínhamos um contrato, até porque o Rica era muito chato com essa coisa de contrato. O Rica é gente boa, é. Hoje que eu sou meio vagabundo com isso, mas o Rica era muito chato com o contrato. Aí tá, aí o que acontece? Topou, topou, veio, trouxemos avião e tal, chegou. Miele, aqui escrevemos umas respostas, aqui a gente fez umas respostas legais pra você responder. Você, porra, você é um apresentador, você não tem obrigação de ser stand-up comedian. Porra. Não, beleza, tal, porra. Cara, o Miele... Foi um massacre, meu irmão. Ele tomou uma garrafa inteira de Ballantyne, cara, no camarim. Ele cagou pras respostas que a gente passou pra ele. Ele nem leu, tipo... Eu acho que ele não esperava que o tom das piadas ia ser muito pesado. E ele foi ficando meio puto. Caraca. Ele ficou no final, ele pegou e deu um tapa de luva na gente. Em vez de ele responder as respostas, ele pegou e falou, não, eu prefiro sair por aqui. Foi fino na filmagem. Entendi. Não brigou com ninguém pra mim. Entendi. Só que acabou as câmeras, desligou as câmeras, ele me escrachou, cara. É, porra. Aí falou, parra, porque não sei o quê, ele já tinha tomado umas e tal. Cara, acabou, cara, pra mim. Eu falei, cara, eu sou um bosta, cara. E ficou pesado pra mim. Não sei o que eu fui foder com o cara que eu sou tão fã dele, eu adoro ele, ele é foda. É verdade, é verdade. Ele fazia a série lá com o Marcos Garcia, o Marcos... E ficou sentido, ele. Marcos Garcia, no Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Ele fazia o Mandrake. Ele é fudido. Cara, eu sou fã do Miele até hoje. Só que assim, o que aconteceu? O mundo é uma roda gigante, né? Vai passando coisas e tal. Um dia cheguei naquele Paris 6 ali, que era na frente da minha casa aqui em São Paulo. Então, entrei no restaurante, tava uma mesa inteira de Globo. Putz. Aí o Lucinho, o Mauro, o filho. O Lucinho, o Mauro, o filho. Passeiro. Meu parceiro, adoro ele, pô. É, também, o Lucinho. Fez jocas. Pô, fez risorama com a gente. Gente feliz, meu irmão. Pô, veio me dar um abraço e tal. Cara, quando eu olho na mesa, tá um monte de gente da Globo e tal. E o Miele. Puta, mano. E eu senti... Foi a primeira vez que você encontrou com ele e depois... Eu senti que ele me olhou com aquela cara de... Pô, tá o filho da puta. Tá vendo? Cara, eu fiquei muito mal. Fiquei mal pra caralho. Aí, cara, vai passando as coisas, vai passando o tempo e tal. Belo dia, né? Luciana Gimenez. Eu trabalhando com a Luciana Gimenez. Quem é o entrevistado? Miele. Putz. Luciana Gimenez, cara. Puta. Luciana Gimenez, velho. Tipo, tem dias que ela atrasava pra caralho. Uma vez que eu fiquei um tempão com o Carlos Alberto Nóberga no camarim. Já não tinha mais o assunto, tadinho. Nossa. E ele tava esperando, porque às vezes atrasava o problema. E às vezes nem era culpa da Gimenez. Era gravado, era gravado. Às vezes ela tava fazendo alguma campanha publicitária e às vezes o convidado tinha que esperar. E com o Miele, pô, eu já colei no camarim. Miele e tal. E ele foi super fino comigo. Aí eu falei, Miele, pô, cadê o... Pô, não te serviram o whisky? Ninguém servia o whisky lá na rede. Pô, como assim que não serviram o whisky pra você? Não, tem o whisky. Ele gosta de o whisky, né? Pera aí que eu resolvo. Puxar o chá. Grudei no chá. É, lógico. Pera aí que eu resolvo. Liguei lá, tem o whisky aí na camareira, só na sala do doutor Marcelo. Pega lá um whisky do doutor, trouxe um Black Label lá do Marcelo Carvalho, botou, lacradinho e tal, abriu, tomou o whisky. Ele já... Miele me conta, eu sabia de todos os gostos musicais dele, fiquei pedindo pra ele contar essa história, ele contando tudo. Pô, eu era fã daquilo, eu era fã daquilo. Ficamos amigos de fazer cocô de porta aberta. Reateia a amizade. É, isso é importante. Legal. O programa super rolou, todas as piadas que eu fiz ele rebateu, entrou na onda, brincou comigo pra caramba, a entrevista inteira. A hora que acabou, chamando o Uber, ele tava lá esperando o Uber pra ir embora. A bebida deve ter batido, né? É, eu colei. Miele, cara, preciso falar uma coisa pra você, bicho. Eu, cara, me sinto muito mal com o Guadalho Afritado. Eu sei que, pô, em algum momento as coisas não foram bem explicadas. Eu sei que teve erro, teve excesso. Eu sei que não fui eu que fiz as piadas pesadas, as minhas eram leves. Mas teve lá o Paulo de Serra, o Gentili. Quem que tava lá? Quem que tava lá? O Gentili, eu me lembro que chegou atrasado, porque ele tava naquela época de CQC. O coitado, ele não tinha nem tempo de fazer as piadas, eu botei ele numa enrascada. Ele nem queria estar no elenco, eu chamei, vai lá, pra dar força. Ele chegou numa entrevista da Bahia, do CQC, entrou, coitado, ele nem tinha piada. Ele inventou na hora, até que mandou bem pra cacete pra quem não tinha piada. E isso aqui, afritado é afritado, cara. É, você tem que pegar pesado, né? O nome já fala afritado, né, bicho? Aí o que aconteceu, cara? Eu cheguei pra ele e pedi desculpa, cara. E ele olhou pra mim e ele falou assim, eu esperava isso de você, ele falou. Eu achei legal, cara. Eu esperava isso de você. Você é um cara legal, você é talentoso e tal. Mas eu fiquei realmente magoado, ele falou pra mim. Eu falei, pô, cara, é o mínimo que eu posso fazer, te pedir desculpa. Eu sei que, pô, você é um cara que eu sou fã e de repente eu me senti um bosta. Por eu ser fã, né? E, cara, é aquilo, né? Que nem, tipo, sei lá, você trabalhar no pânico. Sim. Aí você tem que zoar um cara que você é fã. É. Que deve acontecer muito com o cara do pânico. Sim, sim, sim. Então, assim, foi isso. Mas, assim, passou... Cara, não passou um mês, passou dez dias e ele morreu. Cara. Porra disso. Ainda bem que ele, tipo, te perdoou e aceitou, né? Você tá entendendo, cara? Sim. Tipo, assim, foi a entrevista, até a entrevista foi muito recente da morte dele. Foi um negócio, assim, tipo, parece que Deus falou assim, vai ali e pede desculpa. A oportunidade de você pedir desculpa e tal. E foi muito libertador pra mim pedir desculpa de um cara que eu realmente era fã. E, cara, ele nem tava mal, né? Ele morreu, tipo, teve uma morte meio súbita, não tinha razão da morte. É, não lembro. Mas ele não tava doente, não tava nada. Tipo, morra, né? Tipo, Deus chamou, saca? E ele era um cara foda, cara. E eu me sentia mal e eu fico feliz de ter tido essa oportunidade. Ainda bem. Mas, Diogo, então... Foi ótimo isso. Eu pensando... Essas coisas são boas, né? Tipo, assim, o Márcio Ribeiro, nosso amigo também que morreu. Porra, o Márcio Ribeiro, ele tava numa fase assim que ele falava, porra, me bota lá no Rizorama. Ele tava bem doente. Eu falei, você quer fazer mesmo, Márcio? Ele falou, quero, vai fazer. Eu fiz entrevista com ele lá no Rizorama. Não é do caramba? É, do caramba, bicho. Ele morreu feliz, cara. Ele morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer. Foi no Rizorama, aí ele morreu? Não, depois do Rizorama não, mas ele morreu fazendo show em Brasília. Em Brasília, lá com os meninos. Com os caras lá do Sete Belo, nada a ver. Mas ele tava fazendo o que ele mais gostava de fazer. E eu entrevistei ele lá no Rizorama. Eu desejo isso pros meus amigos, morrer feliz, fazer o que ele mais gostava de fazer, que os outros rirem. É isso aí. Diogo, então, pensando nisso assim, eu acho que nunca vai rolar uma fritada ao vivo. Ou já pensou nisso fazer? Porque, mano, imagina, o cara na hora surta e fala, vou embora e vai embora. Não dá pra fazer ao vivo. É que hoje em dia tá muito difícil de uma fritada ser ao vivo. O do mimimi, né? Por causa do mimimi e dos processos e dos cancelamentos. Mas quem tava lá ontem, não sei quanto que é. Na gravação que? Quem tava lá na gravação da fritada agora com a Jayce, viu um monte de piada. E eu não acho que eu vou cortar nenhuma. Ah, legal. Mas já teve, por exemplo, fritada com o Neto. Teve piada ali que se deixasse... Ninguém ia cair em cima. Era capaz de um torcedor do Corinthians matar um comediante. Tipo assim, porque o cara não vai entender que é uma piada. Entendi. Quando foi a piada, de repente, pode falar agora. Ah, não pode lembrar, cara. Só pra dar uma merda, de repente, o Neto tá ouvindo. É uma piada muito ofensiva com o torcedor do Corinthians. É, e os caras são bravos. Vai da merda. Eu não sei nem se era do Corinthians. O Tiago Ventura sofreu uma vez com uma piada, cara. Os caras ameaçam de... É, teve uma piada do Tiago que eu precisei cortar. É, então. A gente teve que contratar a segurança, cara, pra viajar. É, exato. E que eu precisei cortar. Agora, o Neto mesmo foi do cara. Neto falando que não precisa cortar nada. É, o Neto é tipo... Ele é louco também. Ele aguentou e ainda deu nos dedos da gente. Quem foi o melhor pra gente poder ir lá de vez em quando e dar uma olhada no fritado lá? Quem foi você o melhor cara que foi lá? Eu gosto da fritada que não é injusta. Que nem esse negócio do Miele. Porque foi uma fritada mal sucedida. O que que aconteceu? Não rolou uma preparação, não rolou um ensaio, não rolou um porra. Hoje em dia tudo muito explica. Nem a Geise não foi lá de bobeira. Ela sabia. É. Tanto que a Geise, eu convido ela faz anos, cara, que ela diz não. Verdade. Aí até o Luiz França me ajudou. Muito obrigado. Sim, sim. Imagina, mano. Nani, todos os amigos não puseram água. Quem mais você pôs? Não, tem que ajudar, meu irmão. Se você pudesse escolher uma pessoa... Ela é tão midiática que ela tirou de letra, saca? Quem você acha que você adora? Por exemplo, você fala muito do Bolsonaro. Toda hora eu vejo você falando do Bolsonaro. Tu imita o Bolsonaro. Sabe o porra? Tu... Tu... Tu imita... Tu imita... Qualquer pessoa imita o Bolsonaro. É verdade, é só segurar o ar. Imitar bem é difícil. É só segurar o ar e falar. Não, Luiz. Outro dia eu tava em Brasília, bicho, eu tava em Brasília. Você vê que, porra, a gente é amigo, 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 né, Brânia? Eu tava em Brasília e por um acaso eu encontrei o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, porra, ele já foi no meu show. É verdade, eu vi um vídeo que ele foi no show. Foi no meu show. Eu lembro disso aí. Foi no meu show. Quando ele se levantou no colo. É, quando ele era candidato à presidência... Ele me tinha da portão, né? Ele quis pegar o... Atleta, né? Ele quis provar que ele levantava o balão no colo. Ele pagou o show, cara. Pagou ele, também a mulher dele, os filhos dele, bababá. E, de repente, o Silas tava lá. O Silas tá aqui com a gente, que é o nosso diretor, ele tava lá e tal. Mas foi ele que pagou ou foi o Queiroz? Não, não. O Bolsonaro que pagou. O Queiroz. Até que não existia Queiroz. E aí eu encontrei com ele... Ó, vai cortar essa parte. Eu encontrei com ele em Brasília, meu irmão. Aí ele pegou na minha mão assim, Lúcio França, assim no meu pulso e falou assim... Sérgio Malandro, você conhece um tal de Diogo Portugal? Aí eu falei... Pô, mas o que tá acontecendo? Eu quero ter uma conversinha com ele, porque ele fica me sacaneando muito. Aí eu falei, olha, ele apresenta o Big Brother. Eu já passei a conta com o Rafael. Isso aqui é seu amigo, apesar que eu amo o Rafael, mas falei, porra, o Diogo é mais antigo, começou comigo e tal, bababá. Tu tem medo que, de repente, ele apareça no teu show e te dê um sacode, pá? O Bolsonaro, eu acho que ele é o tipo do cara que, de repente, até ele toparia ser fritado, sei lá. Porque ele é tão... Porra, um cara que surgiu no Super Pop, porra. É verdade, cara. Ele toparia, mano. Eu acho que ele toparia, cara. Ele é muito louco, porra. Ele é tão foda-se... É, eu acho que... Cara, tem coisa do Bolsonaro que a gente tem que dar pra se torcer, cara. O cara que mandou a Globo tomar no cu, eu admiro. É. Entendeu? Agora, tem coisa que a gente não desaprova. É, exato. Eu acho que político... Agora, a minha opinião pessoal, tá? O meu político e negro que é do PT sabe o quanto que eu já fiz piada com o Lula e com o Dilma e continuo fazendo. Cara, a gente tem que xingar os políticos. Tem que zoar, tem que ferrar. E se tá fazendo certinho, não fez mais que obrigação. Agora, tá fazendo cagada, tem que zoar. O nosso papel de humorista é zoar. Então, na época que eu sou progressista, na época que eu sou de esquerda, na época que eu sou de direita, tá todo mundo errado. Saca? Tem que fuder todo mundo, tem que zoar, porque nunca tá certinho a ponto de você não poder zoar. Você pode se posicionar, mas vai perder um pouquinho da graça. É. Pra você não ter... Porque se vai segurando, né? Tipo, eu não vou fazer a piada X, porque... Não vem, não, dizer que só zoar o Bolsonaro que é legal. Ou só zoar o Lula que é legal. Ou só a Dilma. Ah, não. É. Eu tava lendo... Eu tava vendo... Tá do lado de alguém, você já tá perdendo a graça. Pode ter certeza. É verdade. Eu tava vendo você outro dia falando que você acha que o Bolsonaro também viu o Big Brother. Eu não entendi. Conta isso pra gente que você... Como assim? Eu falo assim que ele xinga pra caralho a Globo. Sim. Só que o Ibope do BBB é indiscutível. É. Tá explodindo. Então o Brasil inteiro, tem uma prova disso, é que o Brasil parou. Pô, é com 40 postos de audiência. Ah, cara, parecia a Copa do Mundo, bicho. Então, na novela da vida do Brasil, eu falo assim, eu acho que bem no cantinho do celular, ali do escondidinho, o Bolsonaro às vezes também para pra ver o Big Brother. Entra ali, né, Jú? Só que como ele tem a vida corrida, ele não entende nada. Agora imagina o trabalho da Michelle de ter que explicar o Big Brother pro Bolsonaro. Ele fala assim, ó. Essa aí é que é? Ah, essa aqui é a Carol Conká. Ela meio que causa discórdia na casa, faz todo mundo... Faz todo mundo ficar puto um com o outro, joga um contra o outro. Rodrigo Maia, toque a bunda, petista, comunista. É verdade. E o Gil, como é que foi? Aí você fala, eu vi na tua rede. Aí vem o Gil aí, pergunta, quem é aquele menino, como é que ele fala? Ah, é, o Gil. Ah, esse Gil aí, ele é um cara que, tipo, ele foi muito... Ele defendeu o Lucas. O Lucas foi um cara que errou muito. Sim. Mas mesmo assim ele ficou do lado, ele apoiou, né? Daí ele falou, ah, é, então cidadão de bem. Cidadão de bem, né? É, que nem o Queiroz errou, eu ajudei também, pô. Cidadão de bem, pô. Então, aí o Gil, aí o Gil foi lá e deu um beijo no Lucas. É, como é que é? É, ele deu um beijo no outro lá em Rede Nacional. Boiola! Gabudo! Tem que tirar pra casa. Muito bom. Diogo, você tá com um show aqui em São Paulo, vários shows, né? Tem um comédia ao vivo que você faz comigo lá com a galera. Pô, trocaram o dia do comédia ao vivo? Eu vou todo mundo, né? Não é mais sexta-feira? Não, porque eu tô com o horário. E o Dory agora, até cinco da manhã, a gente vai ter que fazer o show seis e meia da manhã. E aí, você tem... Tem um show que a gente fez, malandro, que era, eu ia pro teatro sol, cara. É, cara. Tipo, eu tinha que fazer o show e tinha, pô, sete da tarde, tinha... Não, mas é ruim pra gente, a gente tá acostumado... Galera legal, né, de ver a gente sete da tarde. Pô, cara, exatamente, tem que agradecer essa galera, irmão. Em Brasília, dezenove horas. Porra, a gente fazendo show, cara. Tava sol, não fazia sentido. Eu falei, mano, não tem um... É esquisito você ir pra um show de dia, né? É esquisito. A gente não tá acostumado. E vocês tão lá com um grupo forte, né? É sempre você, o Diogo? É a noite mais antiga, acho. Mais antiga em cartaz. É eu, Diogo, Portugal, o Fábio Rabin, Thiago Ventura, Di Lopes... O time de primeira, o Nando saiu. O Nando saiu. Temos que colocar alguém no lugar. O Ventura tá no meio do muro. O Ventura é o centrão. É, não sabe se pica, não sabe se sai. Esse é o grupo. E tem um grupo novo que você... O Ventura é unipresente, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E você montou um grupo agora muito bacana, que é com o Danilo, Danilo Gentili, e com Oscar Filho. Como é que é os bastidores desse grupo? Porque é diferente, né, cara? Vocês estão lá, conhecem também muitos anos, o Oscar, a gente, porra, Milano, deve ser da hora. Como é que é os bastidores? São os três, são vocês três? É, eu, o Oscar e o Danilo. O Danilo deve ser ótimo esse show, hein? Foi uma noite que aconteceu meio despretensiosamente, porque eu convidei o Gentili, depois de um tempão, ele tava, porra, tava parado, né? É, não fazia mais. Trabalhando pra cacete, tipo, respondendo processo pra cacete. O Danilo? É a função maior do Danilo dos processos. Tá fazendo, tá respondendo processo. O cara, quando não tá gravando, ele tá aí ao dia, hein? Aquele processo tá rolando na varia ronda. Tem uma caralhada de processo. Tem uma fonte. Mas com o Rafinha Baixo, eu acho que não tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais com o Rafinha Baixo, porque ele une os de Twitter com os de televisão. É, é muita coisa. Caraca, cara, bicho, tem mais processo. Aí o que acontece, ele tava meio paradão e tal, mas ele tem, a essência do Gentili é o stand-up. É. Ele começou no stand-up e tal. E aí, eu meio que tive aquela função de amigo provocador, né? De falar, porra, vamos lá, bora lá. Porra, você gosta de fazer essa porra? Vamos fazer e tal. Aí ele foi de convidado uma noite e meio que se empolgou. Que legal, mano. Aí eu falei, cara, essa noite da quinta aqui tá meio livre. Bora fazer sempre e tal. Ele se empolgou, a gente começou a fazer. E tá bem divertido, porque tem um clima de camarim muito legal. Isso é que é importante. Que é o melhor, né? Que é a parte melhor, que a galera não sabe que o camarim... E o Danilo, ele tem uma coisa, cara, de generosidade, assim, que ele sempre teve, que pouca gente sabe, cara. Mas às vezes eu tô, assim, porra, batendo a maior cabeça, assim, pra chegar no final de uma piada. E ele vem com uma ideia genial, assim, pra você... Eu falo, caralho, essa ideia é muito boa. Ele fala, não, pega aí, faz aí, faz aí, faz aí. É foda. Ele não tem um apego, sabe? Ele ajuda pra caralho. Sempre, dentro do Clube da Comédia, que ele me ajudou com piada. É, mas... Piada que eu uso, que tá no meu solo, assim, tipo, aquele que me ajudou a chegar no desfecho. Vamos trazer o Danilo aqui, porque o Danilo tem história pra contar, cara. Ele me ajudou no pepino aí, foda. Ô, Luiz, o Diogo tá mais... Ah, tô sabendo. Tô só sabendo. O Diogo tá mais jovem aqui. Por exemplo, tem gente que só tá ouvindo a gente e não tá vendo a gente, né? Eu tenho uma cara boa pra podcast. O Diogo tá mais jovem. Ô, Diogo, você fez um bagulho no cabelo que você mesmo divulga, né? Você vai, tu fala no show, tu fala... Porra, permuta, tem que divulgar. Fiz um implante, porra. De graça, tem cabelo do cu na testa. Você foi fazendo em Budai, Dubai? Não, em Istambu. Istambu? Istambu, cara. Porra, mas como assim, permuta, foi de graça o bagulho? É, porque a Turquia, ela é famosa por fazer transplante de cabelo faz muito tempo. Só que o meu caso, assim, eu sou um careca. Assim como na Tailândia, transplante de pinto, né? De órgãos. É, na Tailândia, você, na qualquer esquina, você tira. Pô, sério? E quando eu fui pra Tailândia... As mulheres... Os caras viram a mulher lá. É, cara, na esquina, tipo, vai ali... É verdade isso? É verdade. Ainda porque eu não errei a passagem. Na Tailândia? O Léo Lins acabou de voltar. O Léo Lins fez também. O Ed Gama fez. O Ed Gama que me deu a letra desse médico. Eu quero bem conhecidão lá, né? Cara, eu e o Ed Gama mandamos mais gente pra Turquia do que a novela. Ele paga a passagem e tudo? Ele paga a passagem e tudo pra fazer? Eu nem queria fazer em Blanche, mas acho que eu vou. Mas por que tu não foi na Interlace aqui, porra? Deixa eu contar uma história. Porra, bicho, é longe pra cacete. Assim, porque eu fui um cara... Podia virar o Zacarias no Durmor, porra. Deixa eu contar um pouco sobre o transplante de cabelo. Porque às vezes o nego olha pro meu cabelo e fala Puta, eu vou continuar uma bosta o transplante do Diogo. Mas é porque o meu caso tava muito... Tá bonito, porra. Meu caso tava muito sem solução. E eu não tinha mais área doadora. O que é área doadora? É de onde é que você faz o transplante. Eu não tinha mais de onde tirar, porque eu venho fazendo transplante desde que eu já fiz uns 4, 5. É implante, bicho, não é transplante? É transplante, porque você tira da tua área e coloca. Os médicos do cabelo aqui, né? Os médicos aqui, né? É, todos que eu fui, eu fui nos carapica que cobrava cara pra cacete. Eu imagino que é um tratamento caro, né, Mangão? Aí, porra, os caras falaram, ó, você não tem mais área doadora, tal. Você vai ter que sempre... Ou você pode tatuar, né? Porque os caras fazem pigmentação. É, eu vi uns negócios desses. Tipo um Photoshop de cabelo. Mas não fica legal, né? Ah, sei lá, cara. Eu acho que tudo ajuda, né? Quando você tá caralho, você fica querendo disfarçar. Aí o que acontece? Aí surgiu... Eu contei com o Ed Gama. O Ed Gama que me deu o toque. Eu falei, cara, eu até queria fazer, mas... Mas eu sei que não tem mais jeito dele. Ele falou, pô, mas por que você não vai sem compromisso lá? O cara vai tá aí no Brasil. Aí eu fui lá no Renaissance. Você conheceu o cara aqui no Brasil, em São Paulo? É, teve um workshop dele no Renaissance. Aliás, eu devo muito ao Renaissance. Eu não sabia. Porque na hora que eu tava saindo com o médico lá, que depois ele já tinha dado o diagnóstico, ele falou que ele conseguia. Porque ele era um médico turco. Ele falou, eu vou colocá-lo aqui, aqui e aqui. E aqui, e no back, eu não sei se eu posso fazer isso. Mas no front, vai ser certo. Vai ser bom. Você vai gostar do resultado. Aí eu falei, cara... O inglês veio... Aí eu, porra, legal, né, cara? Aí quando eu tava saindo, tinha um anúncio nosso do Comédia ao vivo. E o médico viu, ah, você tá em cartaz aqui. Eu falei, é, eu sou comediante e tal. E o Ed já tinha conseguido fazer a parada na permuta. E o Ed tava tentando me ajudar a fazer a permuta. Aí ele foi legal comigo e tal. Mas daí, mano, aí que vale nossos amigos, né? As amizades. As amizades. Eu quis fazer uma graça. Ele já tinha concordado em fazer uma permuta. Entendi. Mas, assim... Naquela, tipo... Cirurgia na permuta. Eu ia pagar passagem, tudo bonitinho. Mano, aí vai vendo. Aí eu tava de bobeira. Um dia eu falei assim... Falei, puta, velho. Eu tava em Curitiba. Não sei o que eu fui fazer em Curitiba. Eu tinha uma sacada. Falei, cara, vou fazer um agradinho pra esse médico. Mas, cara, sem pensar em nada. Alex de Souza é um jogador que já jogou no Palmeiras aqui. O cara é meu amigo de Curitiba. Que, porra, ia sempre no meu show. Mas é um puta craque. Cara, eu acho um dos melhores jogadores do mundo de futebol. O cara jogou no Palmeiras. Já jogou no Cruzeiro. Mas ele tem uma história com o Curitiba. Que é o meu time lá de Curitiba. E por ser conterrâneo, cara de Colombo. Porra, brother, né? A gente boa pra caramba. Mas é um ídolo. E ele conheceu-se, né? O Alex de Souza. Ele é um ídolo no Brasil. Mas na Turquia, ele é rei. Os caras dizem que tem até estátua lá dele, né? Estátua. Caraca. Tem uma estátua na Turquia. E é teu parceiro? Ele jogou no Fernandes, que é o time mais foda da Turquia e tal. E ele tem uma história lá que os turcos amam, amam, amam ele. E eu, porra, Alex, faz uma firulinha aqui pro meu médico. Foi na casa do Alex. E falei, olha aqui quem vai ser o meu guia aí na Turquia. Nossa. Mostrei o Alex, cara. Aí o Alex falou em turco com o cara. Nossa. E ainda mostrou uma puta foto da ponte de Istambul que ele tinha na cozinha da casa dele. Aí ele fechou o bagulho. Mano. Cara, ficou louco. O médico quase teve um orgasmo. É lógico, imagina. Aí o médico ligou pra mim e falou, cara, como é que eu faço pra contratar o Alex? Cara. Pra vir pra cá. Aí eu liguei o Alex. Cara, tá doido, bicho. Quem cuida da tua agenda? Pra contratar o Alex? Pra contratar o Alex pra ir pra lá. Eu falei, Alex, quem cuida da tua agenda? O Alex falou, né, você daí é pra ir pra Turquia? Aí eu mesmo resolvo. Aí o Alex mesmo, acho que negociou lá. O cara pagou pro Alex. E eu fui com o Alex de classe executiva. Não paguei nem a passagem. Alex de Souza, eu te amo. Não só porque você é o cara que mais fez gol da história de todo jogador, porque ele é o ídolo do meu time, ídolo de todos os times que ele passou. Ele é fogo. Inclusive da seleção brasileira. E cara, o Alex é foda, bicho. O Alex é foda. E foi o melhor guia da Turquia que eu poderia ter tido, né? Porque, pô, chegamos lá e ele já me levou numa casa de narguilha. Já encontrou os brothers dele lá. Foi muito legal. E você tá andando com o ídolo lá da galera. Imagina como é que tem sido isso. Essa foi a parte difícil. É. Porque não era o porto com o Alex. Eu tenho tudo desfilmado, cara. A galera pulava em cima dele. Tinha que ter segurança. Que foda. Ele não consegue andar daqui. É tipo, é que nem andar com a... No Brasil, quem tem o ídolo do Brasil aqui de futebol? Você é ligado no futebol? Tu é ligado? Vários, né, cara? Quem tem que tomar assim e falar, meu Deus, esse aí eu vou dormir. O Alex. Eu quero ir no jogo. O Alex, com certeza. O Alex, com certeza. O cara de puxar o saco do Alex. Ah, pô, é tudo Alex agora. O cara deu o cabelo pra ele, Sérgio. O cara deu o cabelo pra Alex e agora é tudo Alex. Não tem nada a ver com os cabelos, o cara joga pra caralho. Eu quero saber o seguinte aqui, né? O bicho joga pra caralho, joga muito mais do que muitos aí que nego puxa saco, porque tá com moda. Em São Paulo, em São Paulo, tu é o quê? Agora, claro. No Curitiano, cara. Ah, não tem, isso não existe, que time se é em outras cidades. Tu é coxa, tu é coxa. Eu sou coxa, eu tô me enterrado na segunda divisão. Porra, tu tá na segunda divisão? Eu também. E tu continua sendo coxa? Acabou de cair. Mas a minha filha é Flamengo, porque a Nina nasceu no Rio, e a gente frequentava ali no clube do Flamengo, ali na Gávea, né? Aí ela tem essa lembrança. Então casamento também, tá bem casado. Caralho, graças a Deus. Estou aqui com o Diogo Portugal, um dos maiores humoristas do Brasil. E que mantém esse assim. Comediante, está casado há quanto tempo. É Ana, é Aninha, né? É Ana, Ana. Mas aqui tem um quadro, aqui tem um quadro, Diogo, que se chama... Ih, lá vem mesmo. Que se chama... Faz de Conta! Uau. E o Faz de Conta hoje, tá muito delicado aqui, eu vou até lembrar você aqui. Faz de Conta! É como se fosse uma proposta, só faz de conta. Faz de conta. Só faz de conta. É uma besteirinha, besteirinha. Faz de conta. Não é realidade. Não é realidade, é faz de conta. Se eu dissesse que cesse. Isso. É faz de conta, faz de conta. Não é nada de verdade, aqui é faz de conta. Só faz de conta. Faz de conta que você chega em casa, depois de um show, e a sua esposa olha pra você e fala. Amor, recebi um convite do Caio Castro pra passar o final de semana numa ilha. Ele disse que eu vou ser a protagonista da novela e eu vou realizar meu sonho, que eu quero aparecer na novela. Ou, faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Você é corno, porque eu acho que não é muito pra ser de conta. Que ela olha pra você e fala. Amor, acabei de receber um telefonema do Boninho, e o Boninho quer passar o final de semana só comigo, numa ilha deserta. E depois desse final de semana, eu vou fazer o BBB e eu vou ganhar o BBB. Já está tudo combinado. Faz de conta. Faz de conta que ela olha pra você e fala. Amor, Gustavo Lima me ligou e quer cantar uma música comigo, vai me lançar. E eu vou vender um milhão de discos e vou ficar famosa cantando uma música sertaneja. Faz de conta. Qual a opção que você escolheria? A, B ou C. Faz de conta. A primeira é o Caio Castro, numa ilha deserta, e ela vai ser a protagonista da novela. Mas nas três opções eu sou corno. Não, não tem uma saída. Faz de conta. Porque ninguém dá essas coisas de grande. Não fala em corno aqui, que essa palavra está proibida, porque o Nunes França tomou um chifre aqui na cabeça. Um homem sem chifre é um animal desprotegido. É um homem sem história. Agora, faz de conta. Qual a opção que você diria? Ah, vai, meu amor. Vai lá. Ah, é o Caio Castro. Ela vai ser protagonista da novela. Esse é o sonho dela, que é atriz. A Ana é atriz, né? A B... A Ana é atriz também. É produtora, atriz, mas... A Ana é atriz que já não atua muito. Não, ela atua comigo. Olha que eu mando o Caio Castro ligar pra ela. Escuta, B. O B é o Boninho que ligou, falou, amor. Faz de conta que o Boninho não era casado nem nada. É o Boninho. Meu amor, vamos passar um final de semana numa ilha e você vai entrar no BBB e vai ganhar o BBB. Eu vou fazer você ganhar o BBB. Ouça, um milhão e meio e vai ficar famosa. E a letra C. Gustavo Lima, liga esse garoto, tá fazendo sucesso também, tá solteiro agora. Vai passar um final de semana comigo, Niangra, na minha lancha. E você vai gravar uma música comigo, sertaneja, onde vai fazer sucesso. O Diogo ficou tenso agora. O Diogo ficou pensativo. Ele tá pensativo. A, B ou C. Ele tá tenso. Faz de conta, meu glu-glu. Resposta pra você. Ah, cara, eu acho que eu vou no Big Brother que tem um dinheiro garantido. Ai, 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 ai. E dos três, o Boninho que tem o pau mais mole, pode ter certeza. Isso é uma tremenda palhaçada. Caramba, velho. Ô, Diogo, quantos jogos você já imagina que você já fez na sua vida? Eita, porra. Você tá há quantos anos na paradinha? Você tá aí há... Mais de 20 já. Já? Há 20 anos. Se você tivesse... Porque eu me lembro que você, quando eu comecei... Contando todos os shows aqui. Nossa, não tem como, né? Quando eu comecei, você tinha um marketing. Mais de um milhão de pessoas já assistiram, né? No YouTube. É, no YouTube. Você fazia... E era uma época que o YouTube não monetizava. Exatamente. Que merda. Que dinheiro que a gente perdeu, né? Hoje em dia... Você acha que... Quantos shows você já fez, se você parar pra pensar? Porque você faz também muito corporativo, né? Sabe o que o Chico Inísio contava, cara? Uma vez eu fui no show dele. É mesmo, ele contava no show. E o Chico Inísio falava, esse show tem... Esse show tem aqui, esse show tem número. Ele falava o número do show. Caraca, bicho. É mesmo, bicho. Olha que CDF, né, cara? É que nem o cara é mil golpes. Ele era forte. O cara é guardar o número de show. Tu conheceu o Chico? Você conheceu o Chico? Eu vou trabalhar com ele. Porra, velho. Eu tive... Eu tenho uma história com o Chico. Trabalhei com ele na escolinha do professor Raimundo. Você trabalhou? É, pô, fui na casa dele. Ah, é verdade. É verdade. E sabe quem entrou no meu lugar quando eu pedi pra sair? Porque eu pedi pra sair pra fazer o meu programa, o show do malandro. Porque quando eu fui fazer o show do malandro, demorou pra fazer o cenário, demorou, demorou, demorou. Aí o Chico me chamou pra fazer uma participação e ficar ali na escolinha. Eu falei, porra, se eu ficar na escolinha, vão me esquecer e vão acabar me dando o meu programa. Aí eu fui lá na casa dele e falei, Chico, eu preciso sair porque senão o grupo vai me esquecer aqui e não vai me dar o meu programa. Sabe quem entrou? Aí eu tinha o texto. Eu ia gravar na quarta-feira. Eu tinha o texto. Aí eu fui lá na terça-feira de noite, falei com ele, falei, porra, Chico, não me leve a mal, mas eu vou ter que sair. Aí sabe quem pegou o meu texto? O meu texto que tava ali, Néstor da Capitinga. Cê tá brincando, cara. Néstor da Capitinga. Ele entrou ali. O Néstor da Capitinga me deve essa. Me deve essa. O Nersão. O Pedro Bismarck. É, ele entrou ali. Que foi uma, porra, que foi um grande boom da escolinha. Porra, ele é um talento, um talento maravilhoso. Ele é bom demais. Ele é um querido, ele é de Juiz de Fora, né? Ele pegou a minha, meu roteiro ali, minha parada e fez a minha carada. Eu gosto muito do Pedro Bismarck, gente boa demais. Eu gosto dele também. Seguinte, o... Tu conheceu o Chico? Conheceu o Chico. Geladeira do Zorra Total, porque eu fui vítima das... Das armadilhas da V. Tu trabalhou com o Marcelo? As estatísticas? As estatísticas, porque assim... O Marcelo da Zorra, você trabalhou com o Marcelo? Na época era o Sherman, Maurício. Era o Sherman, mas... Não tá numa treta aí, não tá numa treta o Marcelo? Teve um problema com a Dani... Ah, você tá falando do Márcio Melli. Márcio Melli. Marcelo, tô maluco. O Márcio Melli não teve uma treta aí com a Dani? É. Uma fofoca calhada, uma confusão no caseiro. Acabou o Zorra Total. É, ele tá processando todos os municípios. O professor Danilo, o professor Rafa. E tu nunca foi assediado por ele? Você, Diogo? Bota uma risada aí. Ninguém ri aqui, porra. Os caras não riam. Porra, fiz uma piadinha aqui só pra fazer uma graça aqui, porra. Ninguém ri. Porra, os caras não tão nem ligados. Os caras tão fazendo o quê? São se masturbando aí, bicho? Os caras tão com o tesão do Diogo aqui, bicho? Eu cheguei a fazer o Zorra Total na mesma época que o Márcio Smele. Mas ele não chegou a passar o peru na minha cara. Mas ele é boa praça aí, né, cara? É, não. Confusão no cacete. É, é foda, né? Porque a Dani é nossa amigona. A Dani adora a Dani. A gente, porra, é uma situação foda, né? Porque, tipo, o cara processou o Gentili. Sim. Ele processou o Gentili? Que perdeu porque é piada, né, velho? Humorista, processar o humorista. Mas por quê? Não tô entendendo. O Danilo Gentili fez piada com a situação do assédio dele com a Calabresa. Fez uns vídeos. E aí ele processou ele. E aí ele perdeu, obviamente, porque é uma piada. Não é uma situação. Ah, é uma acontecimento, é uma brincadeira, porra. Quanto mais? Embora a gente quisesse fazer mais, mas é uma piada. Foi uma piada. Mas processou todo mundo, processou o Rafinha, processou o Castanhari, né? É. O Castanhari também. Você não quer fazer uma piada agora? A gente vai se processar. Pra que a gente possa... A gente vai se processar. Não quero dar. Porque às vezes, quando é fazer esse bagulho, é pra bombar na internet, tá? Não tem que mudar em nada, né, bicho? Eu já tô cheio de processos. Eu sei que o bagulho ficou tenso aqui agora. O negócio ficou tenso, né? Ficou tenso. Mas tu faz... Você sabe que eu tenho uma história do Chico, vou te contar uma história do Chico muito interessante, que essa ninguém sabe. Não vem mudar de assunto, não. Que o assunto é Márcio Osberto. Escuta. Não, mas o Márcio... Bicho, eu não quero me meter nisso, porque eu não sei de nada, não porra nenhuma. Pra mim, ele é aquele humorista, a Dani é minha amiga, mas enfim, foda-se. Vamos lá aqui na nossa parada. Eu trabalhava na Rio Gráfica Editora, que é uma editora de revista. E eu era contato publicitário dessa revista. Mas você já era o Sérgio Malan? Não, não, não. Não era nada. Você estava trabalhando. Estava trabalhando. Aí essa revista fazia um comercial da Rio Gráfica Editora com o Chico Anísio. E eu fui lá. Fui lá pra ver. Aí eu tô lá indo ver o comercial ali dentro da Globo, no estúdio, babá. E o Chico falou, pô, eu tô precisando de alguém que babá, babá, babá. Aí o cara falou assim, tu quer participar aqui do negócio? Ele era aquele jogador de futebol. Lembra o Chico? Aquele jogador de futebol? Ah, aquele jogador de futebol. Qualhada. 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 Qualhada com o Robertin Amit. É. Qualhada. 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 Aí eu participei ali naquela parada, como se eu estivesse participando do... Essa é uma zambuja. Essa é uma zambuja. O Qualhada é o mais, hein? Ah, era assim? É. Que eu era do time. Chega com o Chico. É. Robertin Amit. É. Qualhada. Era meio mesmo assim, né? Aí, bicho, o cara me deu a camisa do time e eu ficava ali no vestuário, fingindo que eu tava me aquecendo e tava fazendo uma figuração ali. Quando acabou a parada, eu falei pro Chico, pô, Chico, eu tinha muita vontade de ser artista, as pessoas dizem que eu sou engraçado, sacou? Eu sempre tô num lugar, tô contando histórias, as pessoas dizem que eu sou engraçado. Ele falou assim, ó, você vai sair daqui, você vai ali na sala, à esquerda, ali tinha a Globo ali, que tinha uma rua ali no canal, e você vai lá na minha produção. Isso era no Jardim Botânico? É, no Jardim Botânico. Ah, sei o que é. Caralho. Onde era a Globo. Tudo era no Jardim Botânico. É, ali naquela, onde tinha aquelas produções todas. Você vai lá, você vai lá na produção e você vai falar que você tá afim de trabalhar comigo e tal, pra você ter uma chance. Assim mesmo, juro. Aí eu fui amarradão, bicho. Tinha acabado de fazer um comercial ali com o Chico, aí fui lá, aí eu me lembro que tinha um cara lá e aí falou assim, pô, mas você quer fazer o quê? Eu falei, bicho, eu faço qualquer coisa, eu quero virar artista, eu faço qualquer coisa, eu tenho muita vontade de ser artista. Aí ele falou assim, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Sérgio, meu apelido é Malandro, a pessoa me chamou de Malandro e tal. Olha o que o cara falou. Já era Sérgio Malandro? É, apelido de Malandro eu tinha uns 13 anos. Aí ele falou, olha só, meu irmão, nunca mais esqueci isso. Aí eu fiquei falando, desempenhando, pá, 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 pá. Aí ele falou assim, olha, ó, é Sérgio, né? Como é que é o apelido? Malandro? Sérgio Malandro, faz o seguinte, tô anotando aqui, você fica ligado no Jornal Nacional. A hora que o pessoal lá falar, olha, o Sérgio Malandro e tal, você volta aqui, e aí você vai trabalhar, vai trabalhar com ajuda. Aí eu fiquei olhando e falei assim, mas, não, porque eu falei assim, você não vai pegar meu telefone? Ele falou assim, não, não precisa. Se liga no Jornal Nacional, se falar o seu nome, você volta aqui. Aí eu falei, porra, obrigado, meu irmão, você é arrasado. Ali que você entendeu que era uma pegadinha. Mas olha como a vida é engraçada. Passaram-se anos, eu fui gravar no estúdio da Globo, naquele lugar que ali que o Chico Aliso estava, que eu fiquei ali no Jardim Botânico, e aquela sala que era a produção do Chico, era a produção do meu programa, e tinha a produção deles ali, eu falei, pô, já estive aqui, e as pessoas... E o cara estava lá ainda? Eu não me lembrava mais do cara. Se o cara estivesse, ia ser da hora. Eu estive aqui, e os caras me zoaram, e pô, eu saí daqui arrasado, mas olha como é que a vida é engraçada. E os caras de tudo, e o programa era meu, o programa é Sérgio Malandro. Caralho. A vida dá volta. Isso é a história? A vida, a vida, ela dá volta. Você não pode nunca fazer um desfeito. Nunca? De uma pessoa que às vezes está se apresentando ali, porra, e papapá, tu fala assim, porra. E o cara, você vê, o cara estava na Globo, ele estava numa posição foda. Agora, quem que pegou a Xuxa? É. Foi o cara? Não. E Marlene também. Bom. Irmão, escuta aqui, Marlene não, porra. Ele pegou, Marlene não. Marlene não. Eu vi a Ayrton Senna pegar a Xuxa, meu irmão, eu dormia no quarto do lado da Xuxa, na casa dela, na casa dela. A Ayrton Senna namorava a Xuxa, e eu de sacanagem, um dia eu estava no quarto do lado. Alex, você se deu bem, porque ele era rapidinho. Ele era rapidinho. Aí, no quarto do lado, eu gritava, acelera Ayrton, acelera. Aí, um dia, a Xuxa bateu no cor e falou assim, ó, você está me incomodando. Sério? Sério, não. Minha irmã, cara, porra, bicho. A Ayrton também adorava, eu adorava ele, cara. Ele era muito chique do bicho. Eu falava, acelera Ayrton. Aí ela, você está me incomodando. Eu falei, não, estou sonhando aqui, está sonhando que ele estava na corrida aqui, bababá, bababá. E ela dava risada. É, fica muito boa, cara. Puxa. Você não conheceu a Xuxa pessoalmente, não, né? Não, nunca conheci ela. Você conheceu? Eu conheci, eu fui três vezes no programa dela. Eu vou apresentar vocês pra ela. Eu sei muito na Xuxa. Eu vou apresentar vocês pra ela, meu irmão. A Xuxa é magnífica, bicho. Vamos trazer ela aqui, Sérgio. Pô, vamos trazer. Vamos trazer ela aqui. Ela já disse que vem. Ela já disse que vem, bicho. Vai ser um papo bacana. Já disse que vem. Tem muitas histórias com a Xuxa. Todo mundo paga pau pra Xuxa. Não, ela é incrível. E eu me lembro da Xuxa modelo, né? Antes dela ser apresentada. Ela era linda. Capa de revista. Ela é linda, mas ela sempre foi uma modelo muito famosa. Você me lembra que todas as marcas fodas, ou era ela ou era a Luísa Brunet. Luísa Brunet. E são muito amigas também, né? São amigas, pô. Com a Xuxa e com a Luísa Brunet. Nossa. E elas faziam top less. Elas faziam top less na praia, porque a Xuxa era sempre muito liberal. E um dia tava na praia eu. Aí chegamos na praia eu, a Xuxa, a Luísa Brunet e o marido da Luísa Brunet. Na praia em Coroa Grande. A Xuxa já tirou o bagulho e ficou no top less. A Luísa Brunet, que eu também nunca tinha visto, mas pô, tirou logo o top less. Aí eu fiquei olhando, né, bicho? Fiquei olhando ali o pai e tal, né? O baixinho só. Aí o marido dela, o Gugu, que era o marido dela, o Gugu, olhou pra mim e falou assim. Aí, Sérgio Malandro, vamos correr, né? Eu falei, correr? Só se for pra cima dela, tu é louco, meu irmão. Ô, meu irmão, são muitas histórias, meu irmão. Esse é um podcast que eu nem precisava estar aqui. É, mano. Eu venho aqui pra ouvir o Sérgio, cara. Não, mas ele não é. Que é muito mais legal. É muito mais legal. Mas são histórias. Mas vocês têm história pra cá em vocês? Eu tenho uma das chicas que eu vou cantar rapidinho pra não me estender, porque senão fica chato. Mas quando eu tava fazendo, eu tava meio na gelacana. Quando eu falei que eu fui vítima das estatísticas, é quando eu entrei no Zorra, tava surgindo a Fazenda, que era novidade. Aí, tipo, meu quadro era legal. Mas a galera, tipo, do Zorra lá, a cúpula da Globo achou que o grande bop da Fazenda, a culpa não era que a Fazenda era foda e sim, porque o Zorra não tava bom. E aí acharam que eram os quadros novos e tal. E teve uma época que eu fiquei meio na geladeira. E aí teve um quadro dos vampiros. Tu fazia um DJ, fazia um negócio assim? É, fazia um obviously. Era bacana. Era legal. Eu entrava no horário 9 depois do caminhão. Foi o único quadro do Zorra que tinha imagem externa, era o meu. Ah, não sabia disso. E aí, tá. Aí, pá. Me colocaram no quadro do Bento Carneiro. Do Bento Carneiro? Bento Carneiro. Vampiro brasileiro. O que o Chico Anísio fazia, o Chico Anísio. Ah, tá, 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 tá. Aí um dia eu cheguei lá e aquele bastidor, o Chico Anísio já tava debilitado, né? Porque ele já tava, tipo, ele não ficava muito em pé, ele ficava na cadeira de rota. E ele esperava a hora da cena. A hora da cena ele fazia... Colocar o figurino e... Isso. Ele já tava de vampiro. E aí eu tava ali esperando pra gravar. Daí um dos friseiros, acho que era o Ludi, falou, ah, o Diogo Portugal aqui. Seu boneco. É, aí o Chico Anísio falou, ah, o Diogo Portugal, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Ele conhecia todo mundo, né, cara? Eu falei, porra, o Chico Anísio sabe quem que eu sou? Gente boa. Sim, Bruno e o Anísio falam muito de você. Você tem um festival lá em Curitiba? Eu falei, sim, tem um festival lá. Ah, bacana, trocamos uma ideia e tal. Falamos de outros assuntos, futebol, várias coisas. Aí gravei a cena com ele. Tô no camarim, que é uma coisa que eu levo da minha vida, de ter feito Zorra Total, é ter dividido o camarim com tanta gente legal, né, cara? Tipo, porra, Paulo Silvino, o Dória. O Silvino, porra, conheci o Paulo. O Dória, né, Jorge Dória. Jorge Dória. Jorge Dória, porra, engraçadíssimo. Lembra do Barrosinho, que tinha umas histórias engraçadas. Barrosada, morreu, né, o Barrosinho. Morreu, morreu. O Seu Peru, o Seu Peru tá vivo até hoje com 90 e pouco. Sim, não, 101, 101. O Tony Tornado, cara, era do caralho, era do caralho ficar ouvindo as histórias. Eu ficava só quieto ouvindo, me sentindo uma fraude ali, sabe, cara? Que que eu tô no meio desses caras, porra, que eu assisti, eu passei minha vida vendo eles e eu tô ouvindo eles aqui do meu lado, contando histórias. É, muito legal. E de repente, cara, a produtora chegou e falou assim, Diogo, o Seu Chico quer falar com você. Caraca. Eu falei, eita, fui descoberto. Fui descoberto, cheguei lá, o Chico Inês era o único que tinha camarim separado. Ele e o Agildo, acho, o resto era tudo junto. Agildo era o Gênesis. Agildo Ribeiro também. Aí foi chamado, que turma, abriu a porta, Diogo, senta aí. Eu sentei, Diogo, você conhece o carro, a Mercedes? Eu falei, conheço. Você sabe que a Mercedes é o único carro que, por exemplo, se tem um carro aqui parado, aqui fora, a pessoa não fala, tem um carro estacionado que a pessoa fala, tem uma Mercedes. É verdade, é verdade. Eu falei, é verdade. Ele falou, é, pô, que interessante. Eu falei, é, então, você sabe que eu tenho uma Mercedes que ela é blindada e não sei o quê. E, pô, o cara, eu nunca vi tanto argumento assim, cara, defendendo o argumento de venda, assim. Aí, daqui a pouco, ele viu, eu achei, pô, onde é que ele quer chegar? Ele olhou pra mim e falou, quer comprar? Ele tava fazendo propaganda do carro. Eu achando que, acho que ele pensou, se o cara tem festival em Curitiba, deve ser rico. Vou ver, vou empurrar minha Mercedes pra ele. E eu fiquei tão emocionado que aquilo não tava na minha lista de prioridades, senão eu comprova só pra ter um carro que foi do Chico Anísa. É, ia ser incrível, imagina, o carro do Chico Anísa. Exato. Você vê, desses humoristas, assim, qual que você diria que, porra, eu sei que você vai falar válido aqui, mas qual que você diria, assim, que esse foi o... O Golias. O Golias, né? É, o Golias. Eu acho que o Golias é uma coisa meio fenomenal, assim. Era diferenciado demais, né? Tinha uma turma, tinha uma turma, ele é um cara, assim, tipo, muito engraçado, assim. Golias, eu conhecia o Golias. Organicamente, não tem uma palavra pra definir. Pelo... Ele improvisava muito, né? Sim. O Golias improvisava muito. Assim como o Tiro Irica, que veio depois ali que improvisava. Também, o Tiro Irica é outro fenômeno. O Golias realmente era um cara que... Ele ia, eu lembro, falando lá com o pessoal da praça, que ele não passava o texto dele. É, ele era um cara... Ele fazia, era... Tinha uma parada de improviso, né? É. E fora da televisão, ele foi um cara sensacional. Eu conheci o Golias. Uma vez, a filha dele ficou hospedada, no final de semana, na minha casa de busos. Por acaso, ela estava com umas amigas, umas amigas que eram amigas nossas. E ela apareceu lá e ficou hospedada na minha casa. Irmão, depois que ela ficou hospedada na minha casa de busos, eu encontrava o Golias. E o Walter Bell, eu encontrava o Golias. Aí ele falava... Quando ele me via, ele falava assim, Serginho, muito obrigado. Você recebeu a minha filha na sua casa. Que legal. Puxa vida, Serginho, você não sabe o que representa isso pra mim. Aí um dia ele falou pra mim assim, Serginho, me diz uma coisa. Você tem um carro que você... Sempre sonhou que você gostasse? Aí eu falei, eu tinha. Eu tinha na época uma Cherokee. Eu falei, tem, eu tenho um carro legal que eu imaginava que eu ia um dia. Eu tenho um carro. Você tem um apartamento, um apartamento próprio? Aí eu falei, tem. Eu tinha uma minha casa. Aí eu falei, tem, eu tenho uma casa própria. Que você sempre sonhava assim ter? Eu falei, tem, eu tenho uma casa. A praia é muito bonita no Rio. Minha casa. E você tem uma casa na praia, né? Aí eu falei, eu tenho uma casa na praia. E você levou até a minha filha. A minha filha ficou lá. Serginho, o ser humano não precisa de mais nada. O ser humano precisa de um carro, uma casa própria. E se tiver uma casa na praia, o resto, o ser humano, não precisa de mais nada. Eu nunca mais esqueci isso que ele falou pra mim. É verdade. Você não precisa ter duas casas. Não precisa ter um apartamento em Miami, um apartamento não sei aonde. Blá, blá, blá. Você tem um carro que você gosta. Você tem uma casa que é própria sua. E você tem uma casa na praia. Ele falou assim, ó. Não precisa de comprar mais nada. Nunca mais esqueci isso do Golias, cara. O Golias falou isso lá no SBT. E quando ele me via, ele falava, muito obrigado. A minha filha ficou na sua casa. Ele falava, eu ficava até envergonhado. Eu falava, pô, Golias, para, bicho. Pô, sua filha estava lá e foi o maior barato. Ele era muito agradecido. Era um cara, um ser humano maravilhoso e um artista maravilhoso. Mas aquela turma da velha guarda era pesada, né, Diogo? Branco total. Branco. É parte da minha influência, Beliza. Acho que é por isso um pouco. O Chico Nese também, né, cara? Sim. O Chico Nese também. Mas, Diogo, aproveitando o gancho aí das... O Jô também, né? O Jô, Chico Nese, o Bolívio. Ele tinha um personagem do Jô que era o gay. Como é que era? É, o Capitão gay. O Capitão gay. Era bom demais. Que não daria para fazer hoje, talvez. Não, muita coisa não daria para fazer hoje. Não daria, cara. É engraçado isso. Mas, Diogo, você tem alguma coisa que você... Assim, aproveitando o gancho do Sérgio, de ter, tipo assim, comprar? Porque eu sei que... É... Daquela história lá de Orlando, que você e o Daniel Gentili iam realizar um sonho, inclusive, de muitos comediantes, que é ter um comedy fora do país. Uma vez você falou isso para mim, não falou que você ia fazer um barco, você ia fazer em Orlando, papapá, que você ganhou o golpe do Mickey, o Mickey te deu um golpe? O Mickey. Porra, bicho. A gente te fez de pateta, o Mickey... Essa história... Tu se sentiu pateta? Eu me senti pateta, porque todo mundo ia para a Disney para ver o Mickey e eu ia para ver a juíza. Foi roubado. A ideia era genial, eu acho que eu acredito nessa ideia até hoje. Claro que a pandemia, de repente, teria perdido tudo, mas a ideia é genial, cara. Mas na época ia ser foda, velho. É, exato, ia ser muito legal. Só que, tipo, foi um erro de gestão, né? É. Mas o que aconteceu? Gestão não foi um... Mas quem foi isso? Foi em Orlando? O que foi isso? Ah, cara, foi uma picaretagem que a gente foi muito zoado na época, falaram assim, ah, o Diogo e o Danilo são dois idiotas e tal, mas daí a justiça americana provou que a gente estava certo, que realmente foi um golpe que a gente tomou, teve má fé envolvida. Vocês ganharam o processo, né? A gente ganhou o processo e a gente está trabalhando nisso até hoje, cara. Mas o que é? Agora é outro processo que é o processo de receber... Para receber, né? Para receber uma grana do processo. Vocês não faziam o quê? Uma roda gigante na Disney? O que você ia fazer? Era um comedy club, era uma casa para brasileiros se divertirem. Pô, maravilhoso. Tirei a noite. Que poderia ter vários shows, não só de comédia, mas que poderia ter vários shows, né? Seria meio que um QG de brasileiro de noite lá. Ia ser incrível. Era você e o Danilo? É, uma casa muito legal. Era bem legal, era na International Drive ali. Nossa. Um ponto incrível, cara. Caraca. E aí não rolou por quê? O que aconteceu? Não rolou porque começou a demorar para abrir, demorar para abrir. A gente falou, gente, cadê o prazo do investimento e tal? A gente tocando as coisas, a gente era investidor, né? A gente não era o... Tinha um sócio que era o sócio investidor, tinha um sócio que era sócio gestor. O sócio gestor começou a demorar, a administração estava meio lenta, meio desorganizada. E a gente começou a querer se envolver, e o cara não deixava a gente se envolver, não deixava a gente ter acesso à conta do bar, a gente começou a achar estranho. E uma hora um ligou para o outro e falou, estamos sendo roubados. E é isso. E daí a gente estava certo. E graças a um grande cara, que eu não posso esquecer de falar o nome desse cara, que se chama Paulo Baroni, que nos ajudou a desvendar o crime e... E o sócio lá na brasileira? Se eu tivesse dois Qs, um eu dava para o Paulo Baroni, porque senão iam estar até hoje chamando a gente de idiota, de imbecil. E o teu outro parceiro lá era brasileiro? É brasileiro. Eu tenho um primo meu que ele fala, malandro, vai fazer negócio com os Estados Unidos, não faça com o brasileiro. Com o brasileiro. É fogo, velho. Faça com o americano, que os caras são muito sérios. Nada contra os brasileiros, mas realmente tem muito brasileiro que vai para lá e faz uma porrada de cagada que surja o... O resto dos brasileiros. Que surja o bagulho dos brasileiros que querem fazer uma coisa séria. Ô, Diogo, se fosse fazer um desabafo agora, qual seria? Pode desabafar aí. Qual seria um desabafo agora que você tenha vontade de fazer um desabafo? Desabafo. Um desabafo. Foi desabafar. É, se fosse desabafar... Esse ano foi para todo mundo, né, Diogo? Foi um ano para todo mundo desabafar, né? Para todo mundo, né, esse ano. Eu falo assim, tem gente que fala assim, ah, esse ano veio para... Como é que é? A pandemia veio para colocar as coisas no lugar. Eu acho que você só foi no Serasa, né, cara? É. Só um festival, o Rizorama, eu queria ter feito, não consegui fazer. Pô, bicho, nós já vamos para dois anos, né? É difícil, até agora. Então nós estamos em uma fase de retomada, né, de pegada. Agora, o que é um desabafo? Ah, sei lá, bicho. Eu não tenho o que reclamar, eu tenho essas coisas, tudo que você falou, eu tenho casa. Pô, a gente tem casa, né? Eu tenho casa. Graças a Deus. Eu tenho casa no Rio, quem tem isso? Tem uma família maravilhosa. Tem uma família, é isso aí. Pô, tem uma filhota, né? Tem uma filha. Isso é um problema, Safi. E flamenguia, isso aqui é melhor ainda. Quando é que tu acha que tu vai subir no palco? Ele já tá ficando gatinho, já tem que comprar uma arma. Na tua visão, quando é que tu acha que tu vai chegar e falar assim, porra, agora vou fazer meu show com o teatro lotado, todo mundo que trabalha comigo vai voltar a trabalhar. Tu acha que você imagina na tua cabeça mais ou menos o quê? Na tua cabeça. Porque cada um tem um pensamento aqui. Um diz que é a gosto, não sei o quê, o outro fala... É, eu acho assim, cara, que apesar das cagadas que tão rolando, de tipo, vai, volta, lockdown, volta, mas temos uma luz no fim do túnel, né? Sim. Que assunto sério. Pesado, né? Que não tão fazendo a vacina. É. Mas é aquela coisa, né? Não, 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 eu digo você pra morrer. Pra deixar o assunto mais leve. Eu falo que a gente só queria uma vacina, e agora pintaram várias vacinas. Sim. E a gente fica meio, ai, será que eu tô... Tipo, como se a gente fosse sommelier de vacina. É, é. Né? Vamos pensar que até pouco tempo o prefeito tá já aí e queria botar o zônio na nossa bunda, então. Tamo, tamo no caminho bom. Porém, porém, ainda tá rolando essas porras dos hospitais aí que tá... A gente não pode achar que tá de boa, né? Eu não peguei essa porra ainda, você já pegou. Peguei, quase que eu fui pro saco. Você pegou? Eu peguei, porque oito dias não tem, velho. Porra, caralho, acho que eu vou pegar agora. Não, 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 não vai pegar nada. E agora tem uma nova, a gente tem que tomar cuidado pra não pegar, porque a gente pode pegar de novo. É. A nova, né? É, porque essa é a nova versão que é o Covid-20, que tá vindo aí. É, Covid-20. Diogo, você como grande humorista, pra se conquistar uma mulher, você acha que o humorista ele leva vantagem sobre as outras pessoas? Mas pra caralho. Leva? Aliás, eu arrisco... Mais do que o músico? Não. Se tiver humorista, o músico. É, depende do músico. Depende do cara que toca recorreco, esse cara não vai pegar ninguém. Eu acho que o pau, o humorista, ele tem a vantagem de fazer a mulher rir e, como diria Zé Bonitinho, caiu na risada, já está... Fatorado. Porém, o músico tem a coisa do pau. Sim. Tipo, o Ed Murphy, tem um texto sensacional, tem um texto sensacional de stand-up, porque ele fala que os caras do rock que comem as mulheres. Sabe que não os humoristas. Os caras têm atitude, né? Os caras têm atitude, né? Os caras do rock, ele vai lá e comem todas as mulheres. O Tico Santa Cruz, na fazenda, falou pra mim, malandro, se o cara souber tocar um violão, ele pode ser feio, que ele leva a mulher. É, verdade. Eu tô tentando aprender isso aí. O cara pega um violão, meu irmão. Eu tô tentando aprender a tocar violão. Então, eu acho que o humorista tem as vantagens. O França dá uns miguele, pega o violão, fica parecendo que ele tá tocando. É, e a galera acredita, velho. Tu não toca violão, meu irmão? Não toca nada. Eu sempre achei que você tocava violão. Eu nunca toquei. Enganado, ele te come, cuidado. Eu tenho que entregar um merchan da Tajima. Uma vez por mês eu tenho que tocar o violão da Tajima. É sério? É verdade. A Tajima acabou de descobrir que tá sendo enganado. Tá sendo enganado. Que ele não sabe tocar o violão. Eu canto. Canto ali. Basta tocar, eu fico, ó. A câmera é daqui pra cima e é nóis. E tu não toca nada? Toco nada. Não, tem algumas coisas que eu toco. Porque o Diogo, você faz as vezes no show também tocando, faz? Tu gosta dele? Tu toca, não toca o violãozinho? Eu era baixista, tinha banda e tudo. O Diogo toca pra caramba. Eu tenho vários comediantes que tocam. Eu era baixista, brother. O Meirelles toca. Que estilo de música? Pop rock, outras coisas? Você vê como é que é a vida, né, cara? Quando eu fui pros Estados Unidos morar lá como intercambista, eu tinha 17 anos. Foi em 86 pra 87. Olha que doido. Eu chego e vou estudar num colégio que era tipo 80% negra, né? População negra do Amityville. Olha o que eu vivi e como eu sou um cara lesado. Pra você pensar, eu queria ser baixista. E o meu sonho era fazer a banda no colégio, que eu fiz uma banda lá no colégio. E o meu sonho era tipo, vai que me descobre, que eu vou virar um grande baixista internacional. Olha como é que é a vida. Ali, uma vez, eu entrei na cafeteria do colégio. Cafeteria é a cantina, né? Você via a pronúncia? Cafeteria. E eu vi vários, os negão americanos, cara, tudo, pá, assistindo uma TV. Um cara todo de cor de rosa com roupa de astronauta fazendo stand-up. Caraca. E os caras, quando ele fazia as piadas, os caras faziam assim, uh, 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 cara. Vibrando com as piadas. Eu não entendia inglês direito. Eu era meio turista, se chegando, aprendendo a falar inglês. E eu via que aquele cara tava fazendo uma coisa muito engraçada. Era o Ed Murphy. Caraca, Diogo. Era o Ed Murphy, cara. E o meu time, que eu jogava futebol lá, porque me colocaram no time do soccer, lá porque eu era brasileiro. Só que eu era uma fraude. Eu ia jogar, eu era uma bosta. Não sabia jogar, né? Aí o cara falou... É o pior brasileiro pra jogar futebol. E eu não entendia inglês. Daí o técnico falava, Diogo, you're offside. Que é impedido. Ele, you're offside. E eu falava, no problem. Só que eu tava impedido. Você tá fazendo gol contra, Diogo. Tudo ok. Eu era uma fraude. Véi, aí o que aconteceu? O meu time, o Wymettville, jogava contra o Massapíqua. O que era o Massapíqua? A cidade do Seinfeld. Porra. Eu tava ali, velho. Você tava interligado ao Comédia de stand-up, sim. Eu tava do lado do stand-up e eu não... Não se ligou na época, né, Diogo? Não ligava, né? Eu só fui gostar de humor muito depois. E aí, porque Deus quis que fosse assim. Mas quem sabe, sei lá, né? Quem sabe eu tivesse tido bode de stand-up também. Mas se tu pegar uma guitarra, tu toca um baixo. Ah, sim, certeza. Guitarra, baixa, batera. Três coisas básicas, assim, que eu aprendi. A gente poderia fazer um show, assim, de, né? Sim. Ia ser legal, pô, de repente. Eu cantando Lua de Cristal, você vai no baixo. Você finge que toca o violão. Isso. E, de repente, alguém vai entrar de príncipe. Quem podia entrar de príncipe? Mas, cara, sabe uma coisa engraçada? A gente tinha uma festa que eu fazia aqui em São Paulo, chamada Menstruação. Eu não fui, pô? Você foi. Fé dos Comediantes. E aí... O nome é bom, porque a festa era uma vez por mês. É, era por isso que eu andava. E aí o Diogo subia no palco pra tocar baixo, às vezes, né, Diogo? É. Aí o Neil Agra tocava guitarra. É, uma galera, né? O Zaka toca bateria. Era legal pra caramba. Mister E. Mister E. Tem muito humorista bom de música. Tem, cara, de música. O Whindersson toca pra caramba, eu não sabia. É, o Whindersson toca. O Whindersson toca. O Meirelles, o Couto, o Patrick Maia. Ó, isso aqui é uma das pessoas mais famosas no humor, entendeu? É uma pessoa que lançou... É tão famosa que você nunca ouviu falar. Mister E. Você conhece Diogo Portugal? Não. Mister E. Não vou mentir, não. Eu não faço isso, cara. O cara vem aqui na minha entrevista, pô. Esse Mister E. Não dá mais. Tudo bem. Pode mudar. O cara vem, pô. A gente, pô... Ô, Mister E. Mister E., pô, não, 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 não. Mister E., deixa eu contar uma piada de garçom pra você em tua homenagem. Agora vai. Diz que o garçom serviu a comida pro cara. Aí o cara reclamou, falou assim, ô, garçom. Falou o quê? Olha esse frango aqui que você me serviu. Esse frango tá com uma perna mais curta que a outra. Aí o garçom falou, mas você quer o frango pra comer ou pra dançar? É boa, vai. Ô, Mister E., você entendeu, né? Você entendeu porque ele não é muito conhecido, né? Puta, que piada. Piada. Que piada é essa, porra? Tu gosta de frango, Diogo? Eu gosto, gosto de frango. Então espera meu pinto crescer. Ah, cara, caiu, caiu. Bom, tamo chegando ao final. Temos mais um... Não temos mais um... Ah, temos a... Porra, não é? O nosso quadro, o nosso quadro especial. É o quadro Salsifufu. Não tem um faz de conta ainda? Tem um faz de conta do cabelo. Ah, tem um faz de conta. Esse é o contrário. Tem mais um faz de conta? Tem. Faz de conta, Diogo Portugal. É isso. Diogo Portugal, você fez um implante em Dubai, né? Dubai. Não, foi lá em... Istambul. 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 Você foi até lá. Até a Alzaia. Viajou. Viajou. Horas e horas. Chegou lá e fez um implante. Faz de conta. Só faz de conta. Quando você voltou para o Brasil, você está deitado na sua cama, você recebe um telefonema do teu cara, do teu melhor brother, que fez você ir lá para a Dubai, fazer o implante, e fala, olha, Diogo, eu tenho que te falar uma coisa. Você gostou do implante? Você fala, pô, adorei. Mas, olha, esse cabelo que você botou foi um cabelo tirado, foram uns penteiros do saco do Bolsonaro. Foi uns penteiros do saco do Bolsonaro que foi posto na sua cabeça. Aí eu pergunto, você faz de conta, você manteria sabendo que esse seu cabelo novo e tal, pá, eram uns penteiros do saco do Bolsonaro? Ou depilava. Qual seria a sua reação? Faz de conta, Diogo Portugal. Caralho, bicho. Aí pelo menos ia explicar porque eu andava falando tanta merda. Ai, caralho. Esse é o Diogo Portugal. Ah, eu deixava, já estava lá. Já está aí. Bom, pessoal. Esse é o Diogo Portugal. Que prazer, né, ter o Diogo aqui. Prazer, ter o Diogo, né, Sérgio? É, o gênio do muro. Sabe por que é um prazer estar aqui? Porque a gente é amigo de verdade. Verdade, verdade. A gente não está aqui atuando. É, exato, velho. A gente realmente se encontra. Sim. A gente... Bebe junto. Bebe junto. Eu sou um dos poucas... Ó, de todo mundo que está vendo esse podcast, eu sou um das poucas pessoas que vai no aniversário desse cara. É, na Casa da Graça. É, na Casa da Graça. É, na Casa da Graça, é. É, na Casa da Graça, é. É, na Casa da Graça, é. É, na Casa da Graça, é, na Casa da Graça, é, na Casa da Graça. Foi você que falou isso. Sim, sim, sim. Vocês foram meu aniversário. Fomos, vamos. E eu convidei vocês, vocês foram lá, na... Eu arrisco dizer que eu fui um dos grandes incentivadores de trazer o Serginho Malano também pro stand-up, assim como você. Sim, sim. É verdade, é verdade. O Rizorama, cara, quando você fez o primeiro Rizorama, você não estava com a bagagem que você tem hoje. Não, com certeza. Porra, hoje você vai no teu show, cara, assim, nada de braçada. Não, com certeza. Foi uma experiência maravilhosa. Uma transição tua do Serginho Malano, apresentador, que fazia shows em República e tal, pro cara comediante de stand-up. É, que é diferente, né? Ele transformou todas as histórias dele de verdade num verdadeiro show de stand-up. É verdade. E cada vez que eu vou, tem coisa nova. O Serginho estudou, cara. Eu me lembro dele indo nos nossos shows e vendo como é que era. Não é que... Ah, bom. É, é. Se preparou pra caramba. Eu fazia 10 minutos no show de vocês. E vamos gravar o especial do Serginho pra uma plataforma aí muito conhecida. Não vamos falar, né, Serginho? É verdade. Vamos gravar de 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril vamos gravar e queremos uma participação. Mas no Sampa, viu? No Sampa? É. É, sexta-feira, cara. Vamos fazer. E o Diogo, cara. Sampa Comedy, a casa muito legal que eu estou em cartaz todos os sábados. Isso. E espero vocês. Todo sábado você tá lá? Todo sábado. Que horas que você tá lá? O show chama Não Me Cobre Coerência. E qual é o horário que você tá lá? Porque eu tô no Rio de Janeiro. Afinal de semana eu tô sempre no Rio. Por isso que eu tô meio por fora da... O quanto dói? É deixar. Estou agora 8h30. Como a gente comentou aqui, a gente teve que se apresentar mais cedo e tal. E agora 8h30. Mesmo com esse toque de recolher que tá rolando, é 23 horas. Então ainda dá pra fazer o show, acabar 10 horas da noite. Agora, outra coisa que eu quero fazer uma reclamação aqui ao Diogo. Quero fazer uma reclamação. Até bom que você está aqui comigo. Eu tenho engordado, às vezes, alguns quilos. E você é o responsável. Porque o Diogo, ele é muito amigo do pessoal do Madeiro. E às vezes o Diogo dá e fala, vai lá no Madeiro. Aí dá uns vales pra gente ir. É maravilhoso. E tem um pão lá no Madeiro, meu irmão. É bom pra caramba, né? Tem um pão que você... Eu falo assim, pô, eu não vou comer o pão. Eu falo, eu não vou comer o pão. Aí tu senta na mesa, meu irmão, e tu vê um pãozinho circulando. Não tem como. Aí não tem como. E eu engordei os quilos por tua causa. Porque quando você me dá aqueles tickets do Madeiro, eu vou lá e como aquele pãozinho. É que a mãe do Malandro mora no Leblon Design. E embaixo tem o Madeiro. Tem o Madeiro. Ela gosta de... Aí eu falo, leva tua mãe lá no Madeiro. Minha mãe adora o Madeiro. E agora eu quero que você conheça o Jerônimo também, que é muito bom. É um hambúrguer, né? Posso mandar aqui pra vocês um dia? Pode, manda semana que vem, Júnior. Então aqui é o Júnior. Vamos mandar um Jerônimo aqui pra eles. É o Júnior lá do Jerônimo? Júnior. Júnior, estamos esperando aqui o seu hambúrguer aqui, que dizem que é uma delícia. Esse eu não provei ainda, só provei o do Madeiro agora. Vamos provar semana que vem. Vamos provar? Vamos, pode ser, Júnior. Pelo amor de Deus, Jerônimo. Jerônimo. Tamo junto, hein? Tamo junto. Tem um aqui do lado, já. A produção já falou que tem aqui do lado aqui. É? Tem do lado? Não tem? E ó... Narramos os bares aqui do lado. E vou falar uma coisa aqui, ó. Não é porque o Diogo tá aqui, não. Eu acho o Diogo um tremendo de um roteirista, bicho. Eu tenho acompanhado, assim, a carreira dele, tá, o Abá. E a gente vê que é nos bastidores. Ele tem piada pra tudo, bicho. Piada pra tudo, meu irmão. Os caras contratavam ele pra evento. Mas nem é porque eu sou muito foda, só porque eu já faço isso há tanto tempo. Já ficou na altura. Mas os caras contratavam, eu já vi isso várias vezes. O cara contratar, tem um evento que tem que falar do não sei o que lá. E o cara vai o show inteiro. Ele faz na hora, bicho. É impressionante. É impressionante. O Diogo é de um talento, meu irmão. É impressionante. Agora, pra finalizar, eu só queria entender uma coisa. Quando você... Existe uma tática pra você chegar e criar uma piada, por exemplo. Às vezes tem gente que fala, Eu tenho que começar uma piada sobre a praia. Existem palavras que você fala, pá, pá, pá? Existe isso? Quando o assunto é, por exemplo, cidades, eu tento ir na memória do meu HD. Por exemplo, eu fui pra Botucatu. Vamos dizer, tô chutando aqui. Botucatu. Botucatu tem umas coisas interessantes. Lá tem uma lenda de que os caras criam saci. Entendeu? Tipo, as coisas absurdas. Do nada. Pô, os caras vêm saci. Porra, tem uma coisa boa em Botucatu, que é a maconha, né? Você vai fazendo pontos de ligações. Porque eu criei uma vez uma série que chamava Stand Up City. Que eu ia registrando textos de stand up que eu escrevia pra cada cidade. Então, hoje, quando alguém fala uma cidade, é muito difícil eu não ter alguma referência naquela cidade. Agora, eu não vou lembrar o texto todo que eu escrevi. Porque às vezes é cinco minutos de texto. Bahia. Bahia. Ah, Bahia, porra. Esse celular aqui que eu comprei na Bahia. Cada vez que eu ligo, tá procurando rede. Porto Alegre. Porto Alegre, antigamente, chamava-se Porto dos Casais. É verdade, não é pior. Aí eles separaram e ficou Porto Alegre. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi muito bem recebido no aeroporto. Já carregaram minhas malas. Peguei um táxi e falei, amigo, quanto tempo eu levo daqui até Tijuca? O cara virou e falou, sei não, meu irmão. Ninguém até hoje viveu pra dizer aí. Minas Gerais, da Horizonte. Mineiro é mais quietinho, né? Farmácia em Minas não faz plantão, faz tocaia. Todo mineiro é comi quieto, mas diz que quando dá faz o escândalo. Diz o... Diz o... Uma cidade. Ceará. 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 Ceará é difícil. Ceará é difícil. É difícil, porque todo mundo vai comentar lá. Os caras são humoristas, né? E os filhos de cearense... Até porque os cearense já fazem muito filho, né? Porque lá a camisinha é de renda. Filme no Ceará passa com outro título. Outro título. Incrível, o Hulk passou com o nome de... Como é que é? Verdão Arretado. E o atração fatal era comer o fudeu. Brasília. Brasília deve ser bole pra tudo, né, filha? Brasília é muito doido, porque o clima lá é muito seco, né? O pessoal lá não usa hidratante. É KY na cara, né? Aquela história do KY, que se o aviso contava, que porra aqui... Ah, se você encontrar o cara na farmácia comprando KY gel, desconfia. Por quê? Porque ninguém se preocupa tanto assim com o cu dos outros. Sabe, senhores? Esse foi o grande Diogo Portugal. Diogo, é uma honra ser seu amigo, irmão. E ter você aqui hoje com a gente. Pô, tem tanta coisa pra gente fazer. Vai ter que voltar outras vezes aqui pra contar. Outras vezes sempre, pô. São muitas histórias, né, Diogo? São muitas histórias. Outras vezes sempre. E vê que aí o pessoal pra te achar na tua rede, quais são as... Ah, por favor, eu esqueci. Olha como eu sou lesado. É, meu irmão. Mas fala que tu é lesado, tu esquece. Eu sou um lesado. Fala que você esquece tudo. Não sei se você falou que morou contigo, tu esqueci a porta aberta. Esqueci a chave. Esqueci o celular, pô. Esqueci de pagar o aluguel, pô. Naquela época... Teve uma vez que o Diogo esqueceu uma mina lá. Porra, esqueceu a mina. Eu tive que ligar pra devolver. Falei, tem uma mina aqui que você deixou aqui, querido. Esqueci tudo, cara. Ele falou que você esquece tudo, bicho. Esqueci de pagar. Esqueci de pagar a mina. Falei, só sai daqui pra pagar a mina. Não, não. Esse negócio de pagar a mulher, meu irmão. Eu nunca paguei uma mulher, bicho. Esse negócio de pagar. Eu nunca paguei. Eu pago táxi. Setecentos. Seiscentos e cinquenta. Táxi, cara. O meu irmão falava essa coisa. Vai ver, Cadio. Fala aí da tua rede, pessoal. Como é que pode te achar? Você tá bombando com fake news? Muito obrigado, por lembrar. Tá bombando com fake news? É, o fake live. Fake live, fake live. Pô, tá bombando. Você faz com várias pessoas. É muito engraçado. O fake live foi o seguinte. Na pandemia, cara. A gente não podia fazer show, não podia fazer nada. Eu falei... Cara, aí eu via todo mundo fazendo umas lives. Live, né? Pô, ninguém queria fazer live comigo. Eu falei, vamos fazer live com quem jamais faria live comigo, né? Fiz com o Bolsonaro, com o Lula. Uma sacada maravilhosa. William Bonner, Flor de Liza. A última foi com a Carol Conká, com o Nego Di. Felipe Neto. Tem com todo mundo. É muito bem feito aquilo ali. É bem editadinho. Aquela foi a ideia tua? Você tirou aquela ideia? Aquilo foi o seguinte. É, tinha um comediante chamado Michael Colbert. O programa dele era inteiro baseado em edições bem feitas, assim. E eu já conhecia essa referência. Aí, às vezes, quando a galera ia no Luciana By Night, às vezes, eu pegava a Maria de Gabriela e editava, já, assim, né? A ideia veio dali. Mas só ficou legal quando eu sentei com o Paulo, que é o meu parceiro espiritual, né? Ah, o Paulo. O grande Paulo. Que é o puto editor. Ele é incrível. E é meu parceiro de criação. Aquilo ali é perfeito. Aí a gente senta, eu trabalho a duas mãos, assim, que ele é um puto editor e a gente vai tendo ideia meio que junto e ele já vai separando. Então, a gente faz um monte de corte e depois monta um espetinho, assim. E fica bem legal o resultado. Às vezes, a gente olha e fala, não, não vai sair nada daqui. Vamos tentar. Quando a gente vê, já está pronto. É muito maneiro. Então, pessoal, me segue no YouTube, por favor. Segue não. Se inscreve no meu canal do YouTube. Aciona o sininho, porque, pelo menos, toda semana tem um vídeo novo. E também me segue nas redes sociais. Tudo é fácil, porque tudo é Diogo Portugal, arroba Diogo Portugal, Instagram, Facebook, Diogo Portugal Oficial, Twitter, TikTok. TikTok, eu já passei de 100 mil no TikTok. Mano, eu vi ele falar. 100 mil, porra. Eu vi vídeos seus, alguns vídeos seus no TikTok, a galera já fazendo o fake que você já fez. É, a galera já fazendo isso. Da hora isso, né? Porque você entrou na onda do negócio. É, tá legal. É outro sistema, né? TikTok. E agora tem uma rede nova que é o Clubhouse, né? É, me convidaram. Claro, o Clubhouse. Me convidaram para ir no clube. É legal o clubehouse. É legal o Clubhouse. Me convidaram, eu achei que fosse, tipo, gosto de puteiro, assim, eu não acertei. Mas qual é a vantagem? Os amigos me mandaram. O Vini Vieira, o Vini Vieira me mandou. Eu não, eu confesso que eu não sou o cara mais ativo no Clubehouse, mas já participei. São salas de bate-papo que você entra para discutir assuntos e tal, mas também rola um network ali, saca? Tem, sim. Eu já vi gente sendo descoberta ali no Clubehouse e tal. O Vini Vieira que me mandou. Aí eu falei, vindo do Vini, deve ser algum puteiro. Algum grupo de puteiro. Eu acho que o Clubhouse, quem sabe, seja uma nova tendência de se aproximar de assuntos e pessoas. Porque rola uns papos aleatórios. Você entra numa sala que tem um cara lá falando e outro que não tem nada a ver. Mas é de vídeo isso? Não, só áudio. Só áudio. Só áudio. Ah, mas é legal, né? Eu acho que eu vou entrar nisso aí. Eu vou chegar ao convite. É tipo um podcast meio... Com a galera, com um monte de gente. Que tipo, você entra a hora que você quer, saca? Entendi. E tem uma galera, tem de artista, tem de... Pô, legal, eu vou entrar. O Danilo tá lá. É, me falaram que o Danilo tem um cara aí que é meio bombado. E é só pra escutar, só pra escutar. Não, você pode participar. Você levanta a mão lá, o cara tipo, coloca na sala. O Sérgio Malanda, tá... Se você não chamar na foto, a galera vai querer muito. Tem que entrar, Sérgio. Entra, entra, entra. Eu quero que me entrar, eu quero que me entrar. Agora, Diogo, eu tava vendo outro dia você. É mais um pepino, né? É. É mais uma coisa pra gente participar. É, é legal, é legal. Eu tô numa fase que eu quero me divertir. Tô fazendo agora o júri do Ratinho, toda segunda-feira. O Ratinho me ligou, falou, pô, faz um júri aqui, babá. Tá mó barato. Você vai lá no Ratinho. Toda segunda-feira ao vivo. Toda segunda-feira ao vivo. O Ratinho, o cara é muito legal. Ele é muito gente boa, né, cara? Você sabe que eu conheço o Ratinho da época que ele era... Em Curitiba, pô. Repórter policial em Curitiba. Caraca. E eu acho que por isso que eu tenho afinidade com ele, saca? Porque eu conhecia a história dele, assim, sabe? Era repórter policial, ele já era engraçado pra caralho. Ele já era zoeiro. Já com bigodão, já, na época. Isso. E daí, de repente, pô, ele virou o anel que ele é hoje. E ele não perde a humildade. Não, ele é de muito gente boa. Todas as vezes que eu encontrei com ele... Tu falou o Ratinho, agora eu me lembrei... Eu conheço toda a família lá. Tu falou o Ratinho, eu me lembrei que o Diogo Portugal... Porque, pô, o humorista... O humorista, às vezes, tem umas situações que, pô... Ele foi fazer uma gracinha com o Raul Gil. Tu tem um... Caraca. Porra, fez uma cagada com o Raul Gil. Essa... Você, Diogo, fez uma cagada com o Raul Gil? Conta essa, Diogo. Conta essa que é pra finalizar. Era a estreia do Luciano Bainait. Ai, cara. Olha a cagada. E viu o Marcelo Carvalho e conseguiu. Ó, o nosso primeiro convidado é o Raul Gil. Raul Gil. O que que era o meu... Esse aqui é o papagaio falante. É, o papagaio era o Louro José. Qual era o papel de eu como Louro José? Fazer piada? Sim. Aí eu tento, cada deixa que dava, eu... Chegava junto. Tentava fazer uma piada. Fazer uma piada, pô. Só que, cara, pro Raul Gil, ele só tava dando uma entrevista pra Luciano Gimenez. Sim. E tinha alguma coisa aqui do lado incomodando ele. E ele não tava entendendo. E ele não tava entendendo nem qual era a minha função ali. Sei que deu uma ideia. E acho que o áudio também do estúdio não tava lá, essas coisas. Ele deve ter pensado, se é alguém da plateia falando ali. Eu acho que ele também já tava meio surdo, porque ele não me ouvia direito. Eu só era um mosquito ali incomodando ele. E acho que eu fiz uma piada ou duas ali. Acho que eu fiz uma que ele não gostou muito. E daí a segunda... Chegou na terceira piada, bicho. Ele ficou bravo? Porra, bicho. É mesmo? Ficou bravo o jogo? Dê outra pra ele, velho. Ele ficou bravo mesmo? Porra, esculachou o jogo. O cara que ele me chamou de retardado. Eu sou um benção, eu sou um benção. Tenho 50 anos de TV aí. Não. Ele pegou. Caralho, que eu fui derretendo na cadeira. E nunca mais falou com ele? Você tem vontade de... Não, que tenho. Porque eu, claro, sou fã do Raul Juca. É o Raul Juca? É também... Não é igual ao negócio do Miele. É diferente. Ali, ele até... Ele foi... Ele passou um pouco do ponto comigo. Tendo que ele me pediu desculpa em off. Ele me sacaneou em público e pediu desculpa no particular. Saca? Mas assim, eu fiquei nervoso porque era o meu primeiro dia. E o Marcelo Carvalho estava na plateia. Primeiro dia da Luciana. Poderia ter se cortado naquele dia, né? É. Não, mas a diretora Cláudia... Adoro a Cláudia Bixiga. Beijo. Cláudia Bixiga é diretora da Jiménez. É, a gente feliz. Adora, muito querida. A Cláudia Bixiga cortou um pedaço. Ah, entendi. Mas deixou outro. Mas deixou um pedaço. Dá pra ver que eu tomo... Uma cacetada. Eu tomo um pagadão do Raul Gil. Vai ter ver. E eu não me sinto no direito. Por mais metido a comediante que eu seja, ele pega seu boquinho e sai de uma cena. Existe um respeito. Sim, sim. Eu sou um bosta. Ele é o Raul Gil. Que os comediantes... O Raul é sensacional. O Raul é... Eu acho. Eu acho também. O Raul é sensacional. É porque assim, ele começou a contar... A piada era tão imbecil também. Ele começou a contar de todo mundo que ele revelou. Cara, ele revelou gente pra caralho. Caramba. Tipo, eu não sei quem foi no meu programa. Sandy. Todo mundo que era famoso foi ele que revelou. Aí, tipo, ele... Isso aqui foi no meu programa. Isso aqui eu descobri. Eu que tive... Titãs. Aí eu falei assim, pô, você era tipo a mãe de nada na televisão. Porra. Aí ele não gostou disso. Ele não gostou. Eu quis dizer que, tipo, ele previa... O futuro do sucesso da duas pessoas. É, mãe de nada. Acho que ele achou que eu... Ele não achou que era um... É, não era uma piada boa. Não era. Mas eu vou fazer o teu encontro com ele, bicho. Eu vou fazer o teu encontro com ele. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou fazer o teu encontro com ele, que o Raul é meu parceiro. O Raul é muito bacana. Não faça não. E sabe que eu... Não faça o encontro, não. Por que, cara? Você vê que ele encontrou com o Miele. Porra. E aí o Miele, dez dias depois... É, vamos deixar esse encontro pra lá. Todo mundo que ele briga... Todo mundo que ele briga se encontrar de novo. Ah, então não vou... Mas eu não fiz nada, Jeff. Eu não fiz nada de mão. Eu quero que o Raul viva bastante. Fica abrigado, meu. É, fica abrigado. Fica abrigado, meu, porque é melhor, né? É melhor, Valor. Não é melhor? É melhor. Então agora tem a... Pra terminar, a gente tem que fazer a pergunta Salsifufu, né? Agora Salsifufu pra isso errar. Ah, e outra coisa. Aqui, quando a gente traz um convidado, ele tem direito a fazer duas perguntas. Uma para o Luiz França e uma para o Sérgio Malandro. Ah, tem isso agora? Você pode perguntar o que você quiser. A gente responde se a gente quiser. Você inventou agora. Mas você... Não, 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 não. Não, não, não. Não inventei agora, não. Eu fiz com o Max. Eu fiz com o Max. Eu fiz com o Max. Mas o Max tava bem. E você pode perguntar o que você quiser. Por exemplo, eu posso te dar um pouco de um histórico. Olha pra cabeça do Luiz França. Olha pra cabeça. Se você ver algumas coisas aqui, quem tá só ouvindo a gente não tá vendo. Graças a Deus. No vídeo você pode ver um semblante. Entendeu? Não é uma áudia. Uma coisa pesada. Não é uma áudia. São coisas pesadas, entendeu? Então você pode fazer a pergunta que você quiser. Faça primeiro para ele. Depois eu tenho liberdade pra fazer pro Sérgio Malandro. Porque aqui o nosso convidado tem direito a perguntar. Porque aqui é a pergunta... Eu nem sei que o nome é que eu não é de esquadra. Pergunte se puder. Pergunte se... Não, você pode perguntar. Aqui você pode perguntar. Você pode perguntar, Diogo, Portugal. Mas pergunta... A primeira você fala pro Luiz França. A primeira você fala pro Sérgio Malandro. Pode perguntar, Diogo. Pode perguntar. Posso perguntar? Pode. Luiz França. Caraca. Luiz, qual que é o segredo da... Puta, que o Luiz é um... Eu sinto que o Luiz é um caso a ser estudado, né? Com certeza. Luiz França. Porque, bicho, ele tem um poder de reinvenção fudido, assim, cara. É o gênio. Ele... Não, não é. Tipo, ele tem uma coisa de... Qual é o segredo da... Por que que as coisas sempre... São... Você tá sempre envolvido com tudo. Cara, você sabe... O Quatro Amigos é o grupo mais bombado hoje dos humoristas. Você sabe bem que ele tem participação? Sério? Ele é sócio dos... É bem preso. Porque caiu o cascalho lá do grupo. Vai pro Japão, é ele. Ele tá envolvido... Em todos os bares de comédia, ele tá envolvido. Ele tá em todo, hein, bicho. Aí ele... Aqui, não. Ele tá com a gente aqui, pô. Do nada, ele entrou aqui com a gente. Qual que é o... Ele veio entregar uma pizza aqui e ficou com a gente. Falou, vamos, vamos. Porra, aí o Silas falou, tá bom, pô. Legal, pô. Esse cara é bom, esse cara que tem que entregar pizza. Falei, ele é humorista também e tal. Falei, então... Contrasta aí, deixa ele aí com a gente. De vez em quando ele dá umas derrapadas. De vez em quando ele dá umas derrapadas aí. É acusado, sabe? Ih, cara. Mas ele tem o poder de agregar a galera, assim, muito foda. Eu ia perguntar qual é o... Qual que é o teu... Você... Isso é naturalmente? Ou você é um cara que pensa... Boa pergunta. Boa coisa. Boa pergunta. Cara, eu, assim... Eu tô sempre em busca. Nunca ninguém fez essa pergunta. Nunca fez. Eu sempre procuro coisas pra fazer. Eu sou inquieto. Todos os caras agora... Lá do Alex, lá da Lefe, todo mundo tem... Você tem uma participação no passe de todos os jogadores aí. Do stand-up. Você falou uma verdade, né? Ele fez sócio do Verdun. É. Onde ele entra, ele tá quase sócio da graça. Foi a única vez que o Verdun tomou um golpe. Ele tá sócio da graça. Inclusive, vou lutar com o Verdun em novembro, hein? Você não tá sabendo. Eu vou lutar com o Verdun. Em novembro. Tá tudo pronto. Verdun. Já comecei. É o dos nossos. O Verdun é um cara mais gente boa. Gente finíssima, pô. Parceiraço, pô. Parceiraço. Bati muito nele. O Verdun e o Vanderlei Silva. São nós caras gente boa demais. O Vanderlei também é parceiro demais, hein? O Vanderlei é parceiro. Eu também conheci ele. Bati muito também. Vamos trazer o Vanderlei também. Então, eu tô sempre buscando, Diogo. Coisa assim. Eu sou inquieto. Obrigado pelos aplausos. Eu sou muito inquieto. Então, eu tô sempre buscando coisas. Tipo assim, eu tô pensando. Tanto que aqui, quem me convidou foi o malandro. Mas eu já tava pensando. A minha pergunta, resumindo, é qual é o segredo do Miguel? Do Miguel. O golpe. O segredo. Só toma o golpe, quem quer? Não tem esse negócio que tá na internet? O lance. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Na hora certa. Por exemplo, eu conheci o Diogo. O Japão, né? Você virou embaixador. Embaixador do Japão. Onde eu tava? Conheci o Diogo no Terça Insana. Marcelo Médici. Marcelo Médici que me apresentou. Aí saiu o Diogo. Ele tem um festival em Curitiba. Pô, tem um festival, eu quero ir. Aí eu falei, eu quero ir no festival. Aí a gente se encontrou no SBT e ele me levou pro festival. Eu acho que eu só deixei de participar do festival do Diogo. Eu acho que duas edições. É verdade. Não é, Diogo? É. Entrei no Comida dos Aços também, por acaso. Eu tava fazendo um show pra cinco pessoas. Aí conheceu a Xuxa. Aí ele vai conhecendo... E vai, velho. Ele vai conhecendo. Ele vai pensando no Network de pessoas. Eu não sei o que como é. Ele tava levando a Ivete Sangalo pro Japão. O Japão. Exatamente. A Ivete Sangalo ligou pra ele. Ele já tá pago. Bebê, bebê. Falei, o que que é isso, bicho? Bebê. Não tem nem como cancelar, velho. Ele tá pago já, Ivete. Ele tem um carinho, né? Ele tem um carinho, né? Sabe que o marido da Ivete Sangalo é um cara muito de gente boa. E ele gosta de você. A Ivete é um nutricionista. O cara é... A Ivete é demais, meu irmão. Ela eu não conheço. Mas ele é gente boa. Se eu te contar, só te interromper. Eu conheci ele num evento. A Ivete, quando me vê, a Ivete, quando me vê, ela só fala uma coisa. Pode ver. O dia que eu encontrar com ela, ela fala assim, sexinho. Eu perdi no colher a música. Eu tenho que falar com o Silvio Santos. Ele tem que me dar uma revanche. Porque eu perdi pra você, Sérgio Malandro. Você era o jurado. Ela me perdeu no colher. Não, ela me perdeu no colher a música. Eu não tinha que colher a música? Sim, sim. Ela conseguiu perder pra mim. Ela me conta, ela fala assim, eu quero revanche. Ela sempre me conta, ela fala assim, sempre me conta. Ela é uma boa de pessoa. Ela é incrível. Então você acha que é o carisma que você tem? Não, não é o carisma, não. É você tá procurando coisas. Você tem que se jogar. Porque às vezes as pessoas têm medo. Tipo, por exemplo, eu fazia comédia, bem ali no início. Eu nunca tive medo de ir conhecer as pessoas. Eu fui lá, tem santo pra conhecer as pessoas. O Médio eu já conhecia antes, o Dedo Rio. Mas eu fui lá e falei, cara, eu quero conhecer essa galera. Eu vou lá conversar. Eu falei, eu sou comediante. Porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Tipo, pô, imagina, eu vou encontrar o Sérgio Malandro, o Diogo. Eu tô começando, não vou lá falar pros caras. Tem que falar, bicho. Tem que se jogar. Se o cara for bom no negócio, ele vai... É verdade que o Luiz França é uma tremenda de uma boa alma, olha mesmo. Todo mundo, quando conhece o Luiz França, gosta do Luiz França. E quando separa, odeia. É um cara transparente, é um cara transparente. É uma boa alma, sacou? É um cara que tem muita experiência. Ele só não pode levar no dia da namorada. No dia do namorado, levar a namorada. Que nem ele levou no... Foi fazer uma surpresa pra namorada. Como é que foi aquela surpresa que você fez pra namorada? No dia dos namorados, que você contratou e levou no motel, porra. É. Porra. Não, não, não. Essa história, pelo amor de Deus. Não, ninguém aguenta mais, né, Tio? É no show. Você não aguenta mais. Agora, pergunte pro Sérgio. A pergunta é do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Vai ser bem direto aqui com o Sérgio Malandro. Porque você pode fazer isso aí. Sérgio Malandro tem uma família incrível. Tem. Sérgio Malandro é um cara muito conviçado. Sim. Várias mulheres que pretendiam... A pergunta não é óbvia. Sérgio Malandro, você casaria de novo? Porque isso, eu acho difícil. Sérgio é muito conviçado. As mulheres... Ela vem bomba. Ela vem bomba. Ela vem bomba. Ela vem bomba. A pergunta é, numa noite de bebida... Isso aí. Tá aqui. Excedeu-se na bebida. Começou a vingança. Vem a vingança agora. Excedeu-se na bebida. Vem a vingança. Deu uma recaída. Vem a vingança. Você já comeu a Mary ultimamente? Eita. Mary Malandro. Eu amo a Mary. Mary. Mary é incrível. A Mary é uma gata. A Mary é uma mulher sensual. Ela é bonita. Tá de cabelo curtinho. Mary Malandro. Então a Mary... Bebeu. Se passou, vocês não estão mais juntos. Mas opa, rolou uma recaída. Não existe isso. Não existe isso. Preste atenção. Eu... Olha que pergunta difícil. Eu me separei da Mary. Nunca ninguém fez isso. A Mary, quando eu conheci a Mary... A Mary, que é mãe do César Estadeu, que foi minha primeira mulher. A Mary Malandro, que é uma pessoa maravilhosa. Para mim, é uma pessoa sagrada, porque deu a luz ao meu filho. Então é uma pessoa que está sendo no meu coração. Agora, eu peguei a Mary. Eu comecei a namorar a Mary com 19 anos. Ela era musa do Rio de Janeiro. Musa do Verão. Um corpo maravilhoso. Uma gata. Uma gata, babá. Aos 25 anos, mais ou menos 24 anos, a gente separou. E ela continuava uma gata. E aí... É bonita até hoje. Até hoje. É mãe do César Estadeu e tal. Mas eu sou um cara, Diogo, que figurinha repetida não completa algo. Então eu sou um cara... Eu sou um cara que é diferente, entendeu? E o Jucão, às vezes, quer se manifestar. Ele reconhece. O Jucão gosta de coisas... Ele reconhece. O Jucão gosta de novidades, entendeu? O Jucão não entra na mesma caverna que já entrou há muito tempo. Porque ele já sabe que, de repente, aquela caverna é muito escura. Ele já sabe os detalhes. Então o Jucão, quando olha, ele gosta de uma coisa nova, um jardim novo, uma caverna nova. Ô, Mery, não fica brava comigo com a pergunta. Estou muito bem. Eu adoro você. A Ana é tua fã. A Ana adora a Ana. É, ela adora a Ana. A Ana é uma pessoa sagrada e uma grande atriz. Ela é atriz. É, sim. É uma pessoa muito bem-humorada. Wolf Maia, né? Amigona do Wolf Maia. Colada no Wolf. O Wolf adora ela. E ela mora no meu coração. Mas são coisas que é impossível acontecer. Diogo, é impossível acontecer. Porque o Jucão já conhece tudo. Então fala, bicho, eu vou para outros caminhos. Novos Horizontes. É, eu vou para outros caminhos. Novos Horizontes. Eu estou em outra fase, Diogo. Agora estou em uma outra fase. Entendeu? Pá, estou em uma... Entendeu? Não me pergunte essas coisas, não. Desconcertou, malandro. Essa foi o quê? Pergunte o que quiser. O que quiser. A gente responde o que quiser. É isso. Olha, um dia maravilhoso. Que entrevista maravilhosa. O papagaio falante está botando para quebrar. Vamos aplaudir esse grande gênio do humor. Grande jogo. O nosso Diogo Portugal. E volte sempre aqui. Estou ligado lá no seu YouTube. Só me chamar que eu estou aqui, pô. Porque você é o cara. Ele vai ter que voltar porque tem muita história. Eu fico aqui sempre. E olha, Diogo. Pera aí, só um minuto. Pera aí, só um minuto. Eu tenho uma surpresa aqui para você. Pera aí. Lá vem. Lá vem. Não é não. Calma aí, bicho. É uma coisa séria. Pera aí, bicho. Pera aí, bicho. Pera aí. O Sérgio está procurando. Pode entrar lá no Spotify. Também tem lá o papagaio falante. Como a sua entrevista foi maravilhosa. Você foi um cara verdadeiro, transparente. Você foi o nosso Diogo Portugal. Você vai ganhar. Ó. Vai colocar o seu carro. Carcista. Sério? Sempre sonhei com esse alarme. Aê. Bota a quantidade de presente que você merece. Mesmo? Para você ficar protegido. Porque é carcista. Por um ano protegido, Diogo. Ei, obrigado. Obrigado, graça. Olha aí, ó. Por quê? Porque é de graça. O beijo para vocês. Fique ligadinho na gente. Porque o papagaio falante nasceu para falar. Até o próximo. Até o próximo.